Em jeito de curto enquadramento gostaria de vos dizer que esta é uma aula aberta e que está inserida na muito jovem unidade curricular de design e política, lecionada pela docente Célia Ferreira e por mim, aqui no curso de design gráfico e multimédia na ESA das Caldas da Rainha. Esta unidade curricular, no fundo, tem um carácter teórico-prático e propõe uma problematização da relação entre a política e o design gráfico e o objetivo principal da unidade curricular é o desenvolver uma prática questionadora da ação e da participação ética, social e política do designer e do design na contemporaneidade. E portanto, nesse sentido, e para ampliar o espaço de discussão e percepção destas questões, temos hoje o prazer de ter aqui connosco, ainda que num formato virtual, o designer e investigador Nuno Coelho. Só para dar uma pequena introdução para quem não conhece tão bem o Nuno. O Nuno é designer de comunicação e professor na Universidade de Coimbra. No âmbito da investigação, o Nuno integra o Centro de Estudos Interdisciplinares do século XX da Universidade de Coimbra e interessando-se por temas como a história, a cultura material, a semiótica e representações visuais. Ele é doutorado em arte contemporâneo, é também autor de dois livros e tem-se dedicado à curadoria em design na organização de exposições coletivas e conferências públicas. Noutra vertente do seu trabalho, através dos projetos autorais, tem explorado estas questões de identidade e memória e na sua maioria tem levantado questões sobre temáticas sociais e políticas. E é nesse âmbito que hoje o convidamos a explorar o tema da descolonização do design, onde abordará o papel dos designers enquanto criadores e manipuladores de imagens inseridas em processos de criação e percepção de identidades várias. E eu, não estendendo muito mais, passo então a palavra ao nome. Obrigado, Miguel. Obrigado, Célia, pelo convite. Obrigado também a todas e a todos os presentes e as presentes também. Nesta sessão, obrigado pelo vosso interesse. Eu estou com umas obras aqui, só antes de avançarmos, estou com umas obras, não sei se se ouve, por favor, que eu estou com a janela aberta, por favor, avise-me se... Já agora eu vou já começar a partilhar, porque pode já ficar uma imagem enquanto está... Deixa-me ver se isto corre bem... Agora vocês estão a ver a tela preenchida, não é? Ok. Obrigado pela breve apresentação. Pronto, eu sou formado em Delas Artes do Porto, em Desenho de Comunicação, entretanto fiz o doutoramento em Arte Contemporânea. Eu explorei muito, na minha investigação, explorei muito esta questão da escavação arqueológica, aquilo que eu chamo de arqueologia de design, irmos a uma fase ainda antes, enquanto o design, a disciplina estava entendida como tal, ou seja, uma espécie de um proto-design. E pronto, e a partir da investigação fui confrontado com muitas imagens que me estimularam a curiosidade para saber a raiz do contexto e de como é que aquelas imagens foram criadas. E pronto, e esta questão, ou seja, eu após trabalhar muitos anos enquanto designer, depois fui convidado para dar aulas na Universidade de Coimbra, quando os cursos de design e multimédia foram criados, e foi na academia que eu encontrei, sei lá, as ferramentas e os mecanismos para poder fazer essa escavação de uma forma mais bem informada. Pronto, eu acho que esta questão do acesso à informação, para mim é bastante importante. Então, esta minha dupla atividade designer e académico informam-se mutuamente, ou seja, os meus projetos mais autorais são informados pela investigação que eu vou fazendo na academia e também o conhecimento que eu faço na academia tento formalizar e fazer com que esse conhecimento chegue através de projetos que estejam uma leitura mais acessível. Portanto, estas duas atividades no meu perfil informam-se mutuamente. Mas antes de avançarmos, eu vou hoje explicar como é que eu organizei esta aula, ou seja, esta aula tem a duração máxima de três horas, não sei se vamos lá chegar, mas a minha apresentação está mais ou menos planeada para uma hora, e o que eu vou fazer é, se vocês repararem no canto superior esquerdo, há um número, em que eu trago aqui 100 imagens, muitas delas vão ficar apenas poucos segundos, eu vou apenas quase apresentar, porque para mim é muito importante esta questão da densidade, da... eu podia escolher um estudo de caso e aprofundar e analisar em profundidade, mas aqui apeteceu-me trazer uma panóplia, uma constelação de imagens, para nós percebermos mais, para termos esta noção de teia, de rede, de rede densa. E se eu vou apenas apresentar muito sumariamente as imagens, eu podia debruçar-me sobre cada número delas meia hora ou uma hora, portanto eu vou apresentá-las, se por causa de alguém tiver alguma curiosidade sobre uma imagem específica, que decore o número, e podemos voltar a ela para poder informar e dar mais informações do que eu sei sobre aquela imagem. Mas a mim interessa-me mais estabelecer primeiro uma rede de ligação entre as imagens e não tanto que aprofundar cada uma das imagens de uma forma isolada. Antes de avançarmos, eu queria, pronto, chamar a atenção e fazer aqui uma espécie de um disclaimer que a minha apresentação incluirá algumas imagens problemáticas, ou seja, e eu aqui convém mesmo justificar isto, porque é só um designer gráfico, interessado em cultura material, nessa questão da representação das imagens, ou o que é que as imagens representam, e por isso os objetos e as imagens são a fonte material da minha pesquisa e investigação. Como eu pessoalmente acho algumas imagens perturbadoras, daquelas que eu vou colecionando, a minha intenção aqui neste contexto não é promovê-las outra vez. Obviamente eu estou aqui a oferecer um discurso crítico e há aqui um espaço fechado para analisarmos aquelas imagens, não é de todo o meu intuito de promover estas imagens, até porque muitas delas, muitas destas imagens que eu vou trazer aqui, eram imagens que estavam atiradas para fundo de arquivos, ou seja, e eu estou a recuperar essas imagens e ao trazer estas imagens à luz eu tenho que ter muita consciência do que é que este processo implica. Ou seja, eu estou aqui a reanimar imagens que estavam esquecidas. Mas muitas delas não, muitas delas estão no espaço público, e eu vou fazer aqui uma articulação entre estas imagens de arquivo e imagens que continuam no espaço público, que na minha perspectiva não estão a ser promulgadas. Pronto, ou seja, queria já pedir alguma desculpa por divulgar estas imagens, mas como já disse, há aqui um discurso crítico. Houve, obviamente, algumas imagens que eu, na minha perspectiva, eu acho que não, ou seja, as que eu escolhi já ilustram bem aquilo que eu quero mostrar. Há algumas imagens que eu decidi mesmo não retirar pontualmente, eu vou descrevê-las oralmente, eu preferi mesmo não mostrar estas imagens. Ainda antes de avançarmos, também quero referir aqui uma questão que para mim é muito importante, que é a subjetividade, que é, eu quero me referir a esta, a minha posição perante estas imagens que eu vou vos apresentar enquanto investigador, homem, português, branco. Ou seja, e reconhecer que a minha experiência relativamente a estas imagens não é a mesma experiência que pessoas que não são homens, que não são brancas, que não são portuguesas, se relacionam com estas imagens. Ou seja, há aqui uma posição de privilégio enquanto homem, enquanto branco, enquanto exigénio, que há um distanciamento relativamente destas imagens, porque estas imagens não me afetam a mim subjetivamente. E essa posição, enquanto sujeitos não neutrais, e o designer muitas vezes passa essa ilusão de que é uma disciplina neutral, e não é de todo, antes pelo contrário, como eu espero que esta apresentação vos faça ver essa minha perspectiva. E, obviamente, agradeço qualquer pergunta e comentário que que querem fazer no fim, porque eu também estou aqui apto para aprender convosco, não é só uma relação unidirecional. Obviamente, enquanto eu docente, há aqui uma preocupação de eu analisar criticamente estas imagens, porque há aqui uma intenção de desenvolver mecanismos e ferramentas para descodificar estas imagens. Temos um olhar mais crítico, não só para as imagens que eu vos vou apresentar hoje, mas também, espero eu, vocês, a maior parte, alunos e alunas da licenciatura, ou seja, do segundo ano, ainda estão num processo de formação, terem uma atitude mais crítica relativamente a uma sensação de neutralidade que o espaço público nos parece querer oferecer. Portanto, ou seja, o que eu estou a tentar fazer aqui é uma pequena tentativa de vos ajudar no futuro a terem maior literacia visual e serem terem muito mais críticos das imagens que vos pedem para produzir no futuro ou daquelas que vos recebem todos os dias pela televisão, pelo espaço público, na cultura popular, etc. Ou seja, no fundo, eu vou aqui apresentar uma série de imagens do passado, do presente, e se calhar começarmos a questionar que imagens futuras, ou aquelas que vão ser produzidas hoje, vão ser consideradas anacrónicas daqui a pouco tempo. E também me interessa saber, porque eu vou vos apresentar muitas imagens comerciais, ou seja, desenvolvidas por marcas, e interessa-me questionar, eu não tenho respostas fechadas para isto, que é, porquê que se decide que estas imagens teriam sucesso comercial? Ou seja, como é que estas representações que estão nestas imagens iriam ser aceites? Ou seja, se os designers pensavam que estas imagens iriam ter sucesso comercial, é porque sabiam que estas imagens iriam ser vendáveis, e as pessoas iam consumi-las, iam aceitá-las. Então interessa-me saber esta, estudar a sociedade que normaliza estes discursos visuais. Pronto, este é um contexto. E agora só mais uma pequena nota antes de avançarmos. Eu quero que olhem para estas imagens e não se foquem nas pessoas que estão nelas representadas. Ou seja, para mim, estas imagens que vamos ver dizem mais das pessoas que as criaram. E é esta perspectiva que normalmente nós vemos o designer como ausente destas imagens. Eu quero que vocês olhem para estas imagens e imaginem as pessoas e a sociedade que permitiu que estas imagens existissem. Ou seja, as pessoas que nós vamos ver aqui representadas e muitas destas imagens não são pessoas, não são, não é o retrato verdadeiro das pessoas que estão aqui representadas. É um imaginário de uma sociedade, uma sociedade patriarcal, uma sociedade racista e uma sociedade heteronormativa. Portanto, vejam estas imagens do ponto de vista de uma sociedade que permitiu que estas imagens pudessem existir. Portanto, eu quero que olhem para elas e imaginem estes por detrás da sua criação e não se foquem nas pessoas que estão ali representadas. Obviamente, as pessoas que estão ali representadas estão muitas vezes de uma forma estigmatizada, estereotipada. E é exatamente com esta lente que eu quero que vejam estas imagens. Só vou beber um bocadinho de água para ficar com a boca seca-seca e já avançamos. Tenho só um minuto que eu tenho que ver. Então, vamos aqui começar. Pronto, como eu já disse, a minha área de interesse é as marcas. Eu escolhi, para a minha tese, eu também escolhi uma única marca, que era a Saberia e Perfumaria Confiança. Estudei uma panóplia de cerca de mil rótulos diferentes, desde os finais do século XIX até. É uma empresa que ainda existe ainda hoje. E a mim interessou-me esta questão do conceito de marca. Porque normalmente nós associamos o desenho gráfico a coisas mais, sei lá, cartazes, livros, revistas, etc. Entendeu-me esta questão das embalagens por várias razões. Não só porque as embalagens são efêmeras e são descartáveis e nunca houve um trabalho de salvaguarda, de as salvaguardar. E, para mim, as marcas dizem muito da sociedade, tanto como qualquer outra manifestação do design. E interessou-me esta questão da marca e da embalagem. Não só por causa dessa questão de efêmera e descartável. Eu não conheço nenhuma coleção institucional, ou seja, conheço relações privadas, mas não conheço nenhuma coleção institucional mais séria, seja ou seja assim, de embalagens. E, então, interessou-me esta questão de estudar uma coisa que corre o risco de desaparecer. Pronto. E a questão da marca também me interessa particularmente porque as pessoas, há aqui uma série de imagens que as pessoas levavam para dentro da sua esfera privada, ou seja, para dentro da sua casa. Ou seja, transportam mensagens visuais para o seu domínio privado. E não só esta questão da interiorização no espaço privado de mensagens ideológicas. Pronto. E esta questão, a embalagem, não é apenas uma coisa que transporta um produto e que o acondiciona e o protege. É também um, há aqui uma dimensão simbólica que nós levamos para dentro da nossa casa. Há aqui uma dimensão comunitativa que transmite valores culturais e psicológicos. Pronto. Obviamente, há uma... o design, no meu entender, é um fruto da revolução industrial, ou seja, de uma coisa em série, não é? E foi preciso desenhar aqueles lotos das embalagens. É preciso... houve uma maior massificação do consumo. E esta massificação do consumo é muito importante, por tal, ligado com questões económicas e de questões extrativas de matérias-primas. Isto tem a ver com questões também coloniais, mas já lá chegamos. O... é também nos finais do século XIX, início do século XX, que dá-se a invenção da litografia, nomeadamente em 1904, que é o processo de impressão hegemónico ainda hoje, ou seja, tirando o digital, que apareceu muito mais recente, com o advento da revolução digital, mas a litografia continua a ser o processo mais hegemónico de impressão. E foi nessa altura que também apareceu a cor na impressão, ou seja, houve aqui vários avanços técnicos que permitiram uma proliferação das mensagens publicitárias, ou seja, estamos em finais do século XIX. E esta proliferação da imagem publicitária acompanha, obviamente, um contexto político, económico, social, cultural... Estou vendo? Alguém está com o microfone ligado, mas está tudo bem. Pronto, aqui voltando à confiança, pronto, isto são quatro imagens da fábrica que eu estudei, ou reparem como as pessoas, ou seja, as pessoas das antigas colóvias, ou seja, dos territórios que Portugal colonizou fora da Europa. Nos óculos eu reparei que eram estigmatizadas, representações estigmatizadas, em oposição às pessoas brancas, que eram sempre hipercosmopolitas, muito bem produzidas. Nomeadamente, e agora peço desculpa por dizer isso, no canto inferior direito havia um sabonete, inclusivamente, feito de massa de coloração preta, e a marca deste sabonete chamava-se, peço desculpa, o pretinho. E houve ali qualquer coisa que, de repente, isto não coube dentro da minha investigação de doutoramento, mas houve aqui qualquer coisa que me despertou e decidi investigar isto para além, quando terminei o doutoramento. Obviamente, questões históricas. Dá-se em 1884-1885, uma conferência em Berlim, que passou pela reorganização do continente africano pelas potências europeias. Nenhum país africano foi convidado, porque nenhum deles era independente, à exceção da Etiópia, que não foi convidado. E, obviamente, até à conferência de Berlim, as potências europeias nunca se tinham aventurado para dentro do interior do continente. Era tudo uma exploração costeira. E, obviamente, houve aqui como é que vários países ocidentais decidiram escortejar completamente um continente entre eles. Mas reparem na data, 1884. Por sua vez, um ano antes, em 1883, dá-se uma convenção em Paris, que é chamada para a proteção da propriedade industrial. Ou seja, esta convenção de Paris tentou harmonizar internacionalmente os diferentes sistemas legais relacionados com a propriedade industrial. Portugal é um dos primeiros onze signatários desta convenção. Ou seja, Portugal, em questões de direitos da altura, até esteve muito avançado, esteve na vanguarda. Ou seja, o que é que esta convenção fez? Que é os onze países signatários, a partir do momento em que alguém registrava uma marca, uma designação oral, ou um design de uma embalagem, ou qualquer desenho, esse desenho passava a estar automaticamente protegido nos outros países. Porque até então havia muito plágio, muita cópia, era uma coisa completamente normal. E tenta-se, então, a partir dos finais de 1929, proteger, criar esta noção de proteção da marca. Não é patente, porque patente é ligado com o design industrial, mas aqui é a questão da proteção do design, dos logotipos, do design das embalagens, etc. Portanto, Portugal é um dos primeiros signatários. Mas reparem que há aqui um ano de diferença entre a convenção de Paris e a Conferência de Berlim. São dois eventos completamente distintos, mas eu, mas por leituras que eu fiz, ou seja, não fui a que cheguei a essa conclusão, há aqui dois fenómenos que parecem muito diferentes, mas que estão intimamente ligados. Ou seja, a partir do momento em que há uma fantasia imperial perante um continente que os europeus decidiram ocupar, colonizar, é quando se dá esta proteção do design. Ou seja, se estamos a viver em 1884, plena Conferência de Berlim, uma projeção imperial, uma fantasia imperial de ocupação, de colonialismo, e para justificar esse colonialismo vai ser baseado cientificamente, agora estou aqui a colocar umas aspas, cientificamente em superioridade racial, branca, claro. E isto estava comprovado cientificamente, porque a ciência também comprovava isso. Ou seja, há aqui uma sociedade racista que projeta nas imagens que vai-se produzir para esta altura, porque estamos, reparem cá, a invenção da litografia, logo há aqui uma proliferação de imagens, então este imaginário visual vai refletir exatamente essa dialogia política da sociedade. E esta é onde eu vejo a raiz histórica de muitas imagens que ainda existem hoje. Por exemplo, e agora imagens de arquivo. Obviamente há muitas, há muitas, neste caso é uma palavra, é uma designação da palavra oral, a palavra África, para estar aqui, para uma marca de conhaque, mas atenção que muitas destas marcas não eram só para registrar matérias-primas que vinham desses países, ou seja, o café, o cacau, o tabaco, a aldão, o açúcar, etc. Eram também de qualquer outros produtos. Então interessa-me perceber exatamente como é que estas designações orais e visuais se tornaram legítimas para o uso comercial e como é que determinaram o sucesso comercial destas marcas. No canto de infra-escreto vocês podem ver as datas em que estas imagens foram criadas. Por exemplo, uma coisa que eu reparei, eu vou apresentar uma imagem por cada exemplo, mas isto é uma pequena seleção, uma pequeníssima seleção de todas as imagens que eu recolhi. Pronto, uma coisa que eu reparei, o uso do diminutivo, ou seja, aqui o negrito, esta marca ainda existe. Já vamos ver o design atual desta marca, mas esta é uma marca que nos acompanha em 1928, uma marca de Lisboa. Há muito uso do diminutivo na marca oral, ou seja, uma tentativa de infatilizar o povo colonizado. Um outro exemplo. Também outra coisa que eu reparei é um uso generalizado de representações espirituáticas abstratas, ou seja, caricaturas, ou seja, as fisionomias exageradas, simplificadas. abstratas, 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 pronto, desculpa. Há muito recurso da nudez, ou seja, pouca roupa, para mostrar um bocadinho o reverso do que seria alguém civilizado. Ou seja, normalmente sempre numa posição diminuída e subalterna. Há muitas nudez mulheres. Eu, por acaso, há aqui uma, mas eu vou passar assim muito rápido. E também há muita subserviência. Muita. Aliás, eu escolhi, com o Miguel escolhi esta imagem para a divulgação, porque esta imagem ainda existe no espaço público no Porto. Reparem como a imagem foi criada em 1914, se esta imagem ainda existe. Já vamos vê-la mais tarde. Mas eu vou já aqui explicar, problematizar esta imagem, para quando voltarmos a ela vocês perceberem o quão problemático isto é. Ou seja, o que é que nós vemos aqui? Vemos uma pessoa negra a servir um homem branco, o seu dono. Isto é uma cena numa plantação. Uma plantação era para onde eram levadas as pessoas escravizadas para trabalhar de forma gratuita e sobre extrema violência o cultivo das matérias-primas que nós queríamos baratas. E, no fundo, exatamente este sistema de escravatura foi mantido exatamente para nós, economicamente, termos acesso muito barato a matérias-primas. Pronto. Então temos aqui uma cena de subvivência. Uma cena de uma plantação. Uma cena de escravatura. Pronto. Já vamos voltar a esta imagem. Esta imagem também existe em Lisboa. Já vamos vê-la outra vez. Ou seja, reparem aqui esta questão da caricatura, do exagero das fisionomias. E também, não só de pessoas negras, mas também de pessoas asiáticas. Ou seja, e aqui a associação ao produto, não é? O asiático que está a beber chá, o negro que está a beber o café, ou seja, a associação não só da matéria-prima, mas também da cor da matéria-prima associada à pele, que também acho bastante problemática. Aqui uma justa posição de contrastes, não é? Como se fossem dois conceitos antagónicos. Ou seja, criar uma espécie de humor. Esta foi das poucas imagens que eu vi à primeira vista, que parece até positiva, não é? Há aqui uma imagem de virilidade, mas o exotismo. O exotismo também é uma forma de olhar o outro como diferente. Ou seja, aqui ele é mais um elemento da natureza, tal como o leão e a palmeira. Ou seja, ele não é diferente. Ele não é diferente daqueles elementos. Ou seja, há aqui um fascínio, uma exotização. Pronto. E pronto, eu deixei de fora uma imagem, mas eu vou descrevê-la. Por exemplo, há muito, muito imagens publicitárias sobre produtos de limpeza. Sabão, sabonetes, shampoo, etc. Porque também por uma associação por causa da cor da pele, havia muita associação entre os produtos de limpeza pessoal. Eram vistos como o símbolo máximo da supremacia branca cultural. Ou seja, a limpeza associada a uma questão civilizacional superior. Então há muita associação de imagens publicitárias. Por exemplo, e agora uma que eu chego bastante problemática e decidi não mostrar, que é, e é muito comum, inclusivamente há uma destas imagens na capa de um livro sobre publicidade portuguesa durante o Estado Novo, que é pessoas racializadas a lavarem-se e a ficarem brancas. E havia mesmo uma imagem que dizia, um slogan, que dizia, veja como eu estou a ficar branco. E essas imagens são bastante preocupantes. E agora aqui, pronto, sem ainda restam dúvidas, eu só queria aqui mostrar um exemplo. Que em 1933, reparem na coincidência da data, há dois acontecimentos na Europa em 1933. A constituição de 1933 em Portugal, ou seja, até ele que institucionaliza o Estado Novo, não é? De facto, Salazar passa a ser ditador em Portugal. E em 1933 o Hitler é eleito democraticamente na Alemanha. Ou seja, há aqui estes dois acontecimentos. O que eu quero dizer com estas imagens que eu vou estar aqui agora, é, as marcas reagem àquilo que está a acontecer. Ou seja, não é à toa, aqueles boletins que eu vos mostrei eram mensais, não é à toa que em novembro de 1910, mil e uma marcas portuguesas registam a palavra república. Ou seja, há a implementação da república no mês anterior, o boletim do mês seguinte, há muitos produtos, azeite, sardinhas, papel higiênico, whatever, o que é que seja, que registam a palavra república. Ou seja, as marcas reagem àquilo que está atual. Então, em 1933, já sabem estes dois acontecimentos, há uma fábrica de enlatados, de sardinhas enlatadas em Lisboa, que registam duas marcas, uma para consumo interno e outra para exportação para a Alemanha. Esta é a marca que ele registra para as sardinhas em azeite para Portugal e, obviamente, vocês se calhar já estão a adivinhar, esta foi a marca que ele registou para exportar para a Alemanha. Num boletim deste seguinte, ele, ou seja, há aqui uma necessidade da proteção da palavra oral, para mais ninguém usar aquela marca, porque depois o design pode ser registado em simultâneo ou posteriormente. Mas o mais importante era primeiro registar a marca oral, para mais ninguém usar aquela marca. No mês seguinte, ele registra o design das embalagens das latas de sardinha. Pronto, eu vou passar muito depressa, porque também não gosto muito destas imagens. Se não restassem dúvidas, para vocês perceberem exatamente aqui o contexto da coisa. Mas há aqui uma contextualização histórica e agora interessa-me que imagens sobreviveram ao que ainda existem nos dias de hoje. Ou seja, acho que toda a gente conhece estes chocolates. Isto é uma marca criada em 1961, é uma marca espanhola, mas é muito difundida em Portugal. criada por um designer chamado Juan Tudela. Só que esta não é a imagem original. A imagem original é esta. Foi uma imagem criada em 1961. E, obviamente, nos anos 80, obviamente, para muitas pessoas não é muito óbvio, porque, por exemplo, eu acho que ainda há muitas pessoas que caixam os conguitos normal. Mas, mais ou menos nos anos 80, 90, começou a haver em Espanha uma espécie de uma reação a esta marca. Houve pessoas que começaram a ficar desconfortáveis. Se calhar já estavam desconfortáveis, mas começaram-se a manifestar muito mais ruidosamente sobre estas imagens. E começaram a pressionar a Fedimar, que neste caso é a marca que lançou os conguitos, para retirar aquela imagem. Ou retirar o chocolate do mercado ou aquela imagem. E o que é que a Fedimar vai fazer? A Fedimar não só não retira, como vai redesenhar, pensando que vai solucionar o problema. Ou seja, quando eles redesenham os conguitos, para mim, eu olho para isto e não vejo qualquer evolução. Eles imitem um... Em 2005, eles imitem um... Desculpa, em 1990, desculpa, quando eles abandonam esta imagem e passa a ser aquela, eles imitem um press release a dizer, agora já não nos podem acusar de racismo, porque agora já não é... A nossa mascote já não é uma pessoa, mas sim um conguito antropomorfizado. Ou seja, e aqui há pessoas que não conseguem largar completamente aquele pensamento que eu acho problemático. Ou seja, não conseguem ver. Ou seja, e há aqui uma evolução da marca, mas eu não vejo evolução nenhuma. Eu acho que é rigorosamente igual. E eu acho que até houve um retrocesso em 2010, porque recuperam os lábios grossos, que é uma visão bastante problemática e bastante estereotipada. Alguém está com o microfone aceso? Eu não consigo ver quem é que é. Eu vou agirindo isso, desculpa. Obrigado, obrigado. Porque às vezes desconcentra o som. Obrigado. Eu aqui só vou mostrar um anúncio. Eu, por acaso, não partilhei o som, mas é muito curtinho. Se não virem o som, eu acho que esqueci de checar, mas é muito curtinho, são 10 segundos. Conguitos. Chocolate por fora, também por dentro. Já aprovou? Conguitos. Não sei se vocês ouviram a música. Ok, havia os tambores. Sim, ouvimos isso. Sim, vivemos uma pessoa branca a comer os conguitos. Mas foi também nos anos 90, em paralelo, ou seja, porque é que os conguitos disseram que já não podiam ser acusados do racismo, porque, de repente, lançaram o conguito branco. O conguito de chocolate branco. Pronto. E então há aqui coisas... Pronto. Vamos aqui passar. Isto foi tirado há pouco tempo, esta fotografia. Ou seja, este imaginário ainda existe. E há pessoas que não veem isto, não veem qualquer problema nisto. Atenção que eu mostrei-vos aquele anúncio, que era o anúncio que passava na televisão portuguesa, mas os anúncios que passavam na televisão espanhola são 20 vezes pior. Há um em que um dos conguitos é a Tina Turner e o outro é um Stevie Wonder a dançar, numa festa. E há o outro ainda pior. Mas vejam, se tiverem curiosidade, vão à procura dessas imagens. Mas, por exemplo, não sei se vocês conhecem, eu já percebi que isto é uma marca muito presente no Porto, de onde eu sou, onde eu vivo, o Sanzala. Não sei se conhecem estes cafés. Também há quem não veja problema na designação desta marca. É uma marca lançada em 1963 e ainda existe. Para quem não sabe a origem desta palavra, isto originalmente era a designação de uma aldeia típica no continente africano, mas que esta palavra vai atravessar o Atlântico, vai para o Brasil e vai definir o local nas plantações onde as pessoas escravizadas eram mantidas. Ou seja, no fundo, em inglês não há uma palavra correspondente. Em inglês, para vocês perceberem a gravidade desta palavra, em inglês a tradução desta palavra é slave quarters. Ou seja, é o local onde eram mantidos as pessoas escravizadas durante... E quando não estavam a trabalhar nas plantações. Ou seja, uma espécie de... Não é preciso descrever. Ou seja, de repente, como é que se dá um nome a um café que se chama... Ou seja, eu não consigo parar de imaginar as pessoas que tiveram ali a colher os cafés. Voltamos aqui à imagem. Esta é a imagem atual dos cafés negrita que eu já vos mostrei antes, que era esta imagem. Ou seja, esta imagem continua a ser explorada. Ou seja, não é possível pensar noutro imaginário que não seja... Não é só a questão racial, mas é a questão de género. Não é a objetificação de uma mulher. Não é como... Para criar desejo, não é? Tentar transformar o café mais sensual. Não sei. Esta imagem também... Eu acho que não é preciso explicar, descrevê-la, porque eu acho problemática. Eu acho que eles estão a abandonar... A Mourninha está a abandonar esta imaginária. Porque, de repente, quando em 2019 eu acedi ao site, aquela imagem já tinha desaparecido. Eu não sei se as embalagens estão a acompanhar este processo de atualização. E também há aqui no Norte uma fábrica também histórica, que é a Palpédio, que tem estas bolachas da Princesa Negra. Mas... Isto é uma coisa que já vem de algum tempo. Mas em 2017 eles lançaram... Atenção, isto não é a recuperação de um design antigo. Isto é uma invenção atual de um designer contemporâneo que em 2017 ele decide fazer um pastiche, não é? Tenta mimetizar a estética antiga, mas não é a estética antiga, mas tenta dar o ar de estética antiga. E que... Eu estou curioso para ler o briefing. Estou a tentar encontrar quem desenhou esta embalagem. Que é... Ou seja, o nome das bolachas é Sortido Negro. Temos uma janela que deixa ver a cor da bolacha de chocolate lá dentro. Mas depois temos cá embaixo outra imagem estereotipada, duas pessoas racializadas vestidas à oriental numa atitude de subserviência. Eles são os nossos criados. Nós somos os privilegiados. Estamos aqui... E temos aqui estas duas pessoas subalternizadas a servirem-nos. Ou seja, e atenção, isto é uma recriação de 2017. Isto não é uma recuperação do design que já existia. Isto é uma criação nova. Mas falando de recuperações, também me preocupa muito fenómenos como este interesse em design antigo, mas também estamos aí a buscar imagens que foram produzidas durante a mais longa ditadura europeia. 48 anos, o Estado Novo, da ditadura portuguesa e que estão a ser recuperadas muitas dessas imagens como, por exemplo, uma caixa de lápis de aviarco com o uniforme da mocidade portuguesa, que era a unidade para militar para adolescentes durante o Estado Novo. Mas também não só os lápis de cor. Ou seja, a mim interessa-me também a questão dos lápis de cor porque já desde pequenino as pessoas começam a receber estas mensagens simbólicas. Imaginem todas as gerações que enquanto crianças lhes foi oferecida esta caixa de lápis para pintar. De repente, desde pequeninos, eles estão a normalizar que é normal um adolescente dedicar-se a estas atiradas. Mas também os livros de leitura da terceira classe, não é? Que estão a ser reeditados. Eu vou-vos mostrar uma fotografia tirada há três dias numa estação de Correios. Ou seja, estes livros da escola primária que foram publicados durante o Estado de Novo e se vocês abrirem estes livros vocês vão ver que os textos, os contos, as cantigas, como é que se aprende a ler o A, B, C, é tudo, ou seja, é tudo mensagens ideológicas que uma pessoa não tem consciência enquanto é criança que vai normalizando estes discursos. E estes livros estão a ser reeditados novamente em versões facsímil, sem qualquer nota introdutória. Ou seja, isto acho problemático uma pessoa que está, que não tem, que não está tão atenta a estas questões, ou seja, pega nisto e compra, leva para casa por caixa piada e de repente não há ali qualquer coisa que ofereça um discurso crítico que problematize este objeto. Portanto, vamos voltar aqui à Casa Oriental. Isto é uma mercedia histórica, mas que também foi vítima agora do processo de gentrificação do Porto e que isto era, ou seja, era uma mercedia que isto é um postal muito conhecido e que agora é o que em Lisboa também há, que é aquele mundo fantástico da sardinha que tem as latas com as datas, ou seja, é uma coisa muito parecida com a estética com o Willy Wonka e a fábrica de chocolate. Pronto, já não é mercedia, agora é uma coisa para turistas, mas reparem como aquela imagem permanece. Ela foi recuperada até, reparem que aqui diz a tradição portuguesa desde 1910, o que é uma mentira, e aqui era chá, café e chocolate, ou seja, eles recuperam aquela imagem. Há aqui um pormenor que não chamem a atenção, reparem, aqui não se nota tão bem, que é um pequeno pormenor do pé, do branco, da pessoa branca, do dono, a pisar o pé da outra pessoa. Há quem diga que isto é, foi o artista que é um bocado tosco, que é uma noção de perspectiva, mas há ali qualquer coisa que me interessa, não sei, acho muito estranho aquele pormenor, muito subtil. E outras, outras, por exemplo, aqui isto é outra lojinha do Porto, que é o portinho do Japão, mas aqui eu estou a trazer esta imagem porque me preocupa particularmente esta imagem porque esta imagem foi retirada do site deles. Reparem, eu não sei se... Eu não tenho a certeza absoluta, ou seja, mas eu, como eu estudo as imagens, a escolha desta imagem para o site deles não foi pacífica, não foi inocente, porque eles escolheram precisamente o momento em que uma pessoa racializada estava a passar à frente da loja e foi esse momento que eles escolheram perpetuar a imagem da sua loja. Ou seja, não é só a designação da loja, mas é também o momento que eles escolhem para publicitar. Será que eles pediram autorização a esta pessoa? Não sei. Não tenho a certeza. Mas pronto, este é o logotipo da loja, o portinho do Japão. Lá está, não é preciso explicar esta imagem. Voltamos aqui à Casa Pereira da Conceição, já vos mostrei esta imagem, mas isto é uma loja em Lisboa, em plena Rua Augusta. E há aqui duas questões que me interessa trazer também para aqui, que é estas lojas e estas imagens não só não estão a desaparecer do espaço público, como elas estão a ser protegidas, classificadas e corremos o risco de elas não poderem desaparecer do espaço. Porquê? Por exemplo, esta loja foi classificada como loja histórica pelo programa Lojas com História da Câmara Municipal de Lisboa. Há um programa parecido para o Porto, ou seja, esta imagem agora está protegida, está classificada e provavelmente não vai desaparecer porque está protegida. Isto é como se fosse um monumento. Reparem como há aqui uma espécie de proteção de imagens que podem ser, podem, na minha perspectiva são, mas podem ser consideradas como problemáticas. E muito. Acabou aqui uma primeira parte da minha apresentação e agora vamos avançar para uma segunda parte. desculpem lá. Dê-me só um segundo. Não esquecendo que estamos numa disciplina de design, eu trago aqui uma peça de design, aliás, duas. Temos aqui uma imagem e podemos olhar esta imagem de duas perspectivas diferentes. Primeiro, esta é uma imagem de 1788 de uma representação de um barco chamado Brooks, um barco inglês que transportava pessoas, ou seja, ia ao continente africano, emissões de angariação, de forma violenta, para dentro destes barcos e iam atravessar o Atlântico e estas pessoas escravizadas iam para as plantações. Este barco é de 1781 e passado sete anos apareceu esta imagem. Eu agora vou ampliar um bocadinho a imagem para nós vermos a imagem mais em detalhe. Isto, o Brooks era um navio chamado negreiro, ou seja, um navio para transportes de pessoas escravizadas. Reparem como as pessoas, na imagem de cima, as pessoas iam deitadas em prateleiras e cá em baixo podemos ver, não sei se vocês conseguem, eu vou ampliar ainda mais, as pessoas iam completamente arrumadinhas para maior economia de espaço porque já se sabia que entre 10 a 15% das pessoas morria durante os 3 a 4 meses que demoraria a travessia do Atlântico. Reparem como elas estão presas duas a duas. Pronto. Porquê que eu disse que esta imagem pode ser lida de duas maneiras? Para já, porque eu gostava de ver num livro de design os designers que conceberam um navio enquanto peça de design um navio para transporte de pessoas e poder levar 500, 600 pessoas numa única travessia. Ou seja, isto é um projeto de design. Ou seja, conceber como é que se enfiam 600 pessoas num mais, ou seja, num espaço mais pequeno, tentar acumular o máximo número de pessoas possíveis para rentabilizar a viagem porque estas viagens eram caríssimas obviamente. Já sabia que uma porcentagem destas pessoas não conseguia resistir às doenças e às condições deploráveis em que era a viagem e para ser exploradas até o resto da vida nas plantações na América do Sul, nas Caribas e também na Europa. Ou seja, isto é um problema de design. Ou seja, houve pessoas cuja função foi conceber exatamente esta noção espacial enquanto objeto de... Há um problema que é preciso resolver que é o transporte de pessoas. Mas também olhar para isto, para esta folha, para esta ilustração como objeto design. Isto foi uma uma ilustração criada pelo movimento abolicionista inglês exatamente para acordar a consciência das pessoas e para fazer com que mais pessoas fossem contra a escravatura. Estamos em finais do século XVIII na Inglaterra em que o movimento abolicionista está cada vez a ficar mais forte. O movimento abolicionista teve... tem raízes e teve grandes influências pelo movimento feminista em Inglaterra. E esta peça foi aquilo que provocou uma grande mudança na consciencialização das pessoas. Ou seja, esta imagem tem aqui estas duas dimensões de uma perspectiva de design. O objeto está ali representado e este objeto em si. Mas também eu gostava de ver num livro de design por exemplo estes objetos. Isto é um objeto de design português que é uma coleira usada para as pessoas escravizadas. Ou seja, Portugal obviamente porque a escravatura perpetuada por Portugal foi meditariamente noutros continentes. Portugal só tem três destes objetos. estes três objetos estão no Museu Nacional de Arqueologia no Jerónimo e em Lisboa. Ou seja, e há aqui há uma falta de materialidade que a nossa cultura ocidental está muito focada na questão visual e no material no vestígio físico que denunciam uma determinada realidade histórica. Ou seja, nós portugueses temos pouca memória através de objetos que denunciam este nosso passado esse nosso envolvimento na escravatura. Não sei se vocês conseguem ler o que estava escrito mas eu vou dizer peço desculpa pela frase mas é o que o objeto diz que é à volta diz este preto pertence a Agostinho de Laftar Carvalhais de Óbidos. Ou seja, o Agostinho era o dono da pessoa que usava esta coleira. Há uma curiosidade nestes objetos estes objetos tiveram desaparecidos durante 60 anos. pensavam que se tinham sido roubados ou seja, o Museu Nacional da Arqueologia não sabia de perder estas coleiras e foram encontradas recentemente no fundo falso de um armário numas arrumações que eles lá fizeram. Ou seja, quem é que é uma pergunta que eu ainda hoje me faço quem é que alguém alguma vez decidiu esconder estes objetos? Há quem diga que os portugueses foram foram brandos na sua colonização eu queria aqui trazer uma tabela de um trabalho que é o Slave Voyages isto traduzindo agora para um gráfico que é muito mais fácil de ler porque nós somos designers e gostamos de gráficos que é reparem que Portugal foi responsável por praticamente metade de todo o comércio transatlântico de pessoas escravizadas. Ou seja, Portugal num lado da balança todos os outros países do outro lado e como é que nós podemos dizer que fomos brandos colonizadores quando nós fomos responsáveis por metade das 12 milhões e meio de pessoas que foram levadas à força do continente africano para a América do Sul, Caribe e a Europa ou seja, há aqui um mito que é preciso desconstruir que nós não fomos um bom colonizador isto também não é uma competição não é dizer quem é que foi o pior isto não é uma competição só o facto de estarmos envolvidos é mau e há um segundo mito que Portugal foi o primeiro país a abolir a escravatura que também está muito longe da verdade há quem diga que Portugal foi o primeiro país a abolir a escravatura porque em 1761 o Marquês de Pombal proibiu a importação de pessoas escravizadas para Portugal mas reparem o que ele está a proibir não é a escravatura em si a manutenção de pessoas contra a sua vontade para fazer trabalho forçado nem é o tráfico porque Portugal foi o que inventou o tráfico e convém distinguir estas duas coisas uma coisa de escravatura que sempre existiu na humanidade agora fazer lucro com isso foi uma coisa inventada pelos portugueses os portugueses foram com barcos os negreiros que vocês viram há pouco buscar pessoas para as vender noutro sítio e isto é tráfico ou seja comércio de pessoas e então como é que se pode o que o Marquês de Pombal vai fazer é proibir apenas uma rota do tráfico não é abolir o tráfico nem é abolir a escravatura no seu todo é abolir uma rota ou seja ele vai proibir a importação para Portugal continental porque ele quer intensificar a escravatura no Brasil ou seja ele quer que mais pessoas escravizadas vão para o Brasil porque ele quer intensificar ou seja isto não é abolir a escravatura reparem está aqui isto é o número de pessoas escravizadas para Portugal e 1761 é aquela 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 coluna que vocês veem aqui ou seja não podemos dizer que a pandemia terminou quando ainda vem uma vaga muito grande ou seja é outro mito nós não fomos a primeira a abolir a escravatura nós fomos dos últimos países a abolir a escravatura pronto e agora vou assim a passar por uma série de imagens e então há uma narrativa que glorifica muito há uma grande proliferação de imagens que reforçam este imaginário esta nossa crença esta nossa visão acrítica sobre a nossa história por exemplo o Museu de Cera de Descobrimentos ou seja quando se fala de uma criação do Museu de Descobrimentos eles já existem existem bastantes de iniciativa privada ser de iniciativa privada é porque tem lucro é porque é a narrativa que as pessoas querem consumir há uma réplica da Carabela Boa Esperança também em Lagos o outro museu era em Lagos temos aqui Del Monte há um museu de descobrimentos Del Monte é terra do Pedro Carlos Cabral o descobridor do Brasil e atenção reparem na minha eu estou a meter umas aspas o descobridor eu não gosto dessa palavra porque não houve descobrimento reparem como esta imagem que é logo do início ou seja esta imagem do navegador português e do índio brasileiro amigos foi um conto pacífico ou seja podemos terá fotografias isto é logo à entrada mas tem uma instalação multimédia que eu acho bastante problemática ou seja isto é uma coisa interativa nós oferecemos objetos ao índio e o índio naquela naquela tela reage àquilo que nós estamos a oferecer são os objetos que nós tiramos daquele cesto ou seja para dar uma certa noção de que foi um encontro pacífico e reparem isto é tudo trabalho de designers desculpem antes de voltar para a próxima imagem eu ando a visitar estes locais a perceber exatamente como é que da perspectiva de design se conta estas narrativas e há uma ausência da escravatura em todos eles assim gritante por exemplo naquele museu dos descobrimentos de cera em lagos há uma palavra numa legenda de uma imagem é a única naquele museu é a única coisa que eu vejo escrita a dizer escravatura neste museu de descobrimentos em Belomonte de facto há uma sala inteiramente dedicada à escravatura mas pronto e agora vou passar aqui eu acho bastante problemático que eu até preferia que ela nem existisse porque acho que ainda é pior que é uma sala em que as pessoas podem entrar dentro de uma cela e podem colocar grelhetas à volta do braço e é uma selfie zone portanto ainda é pior obviamente Portugal dos Pedidos mas isto foi criado durante o Estado Novo mas o Portugal dos Pedidos se vocês forem lá ainda hoje não tem qualquer problematização tal como os livros escolares da escola primária não tem qualquer legenda que permita as pessoas perceber de uma forma crítica que aquele parque temático foi construído num contexto político cultural muito específico e que é preciso olhar para aquilo com umas lentes diferentes mas o Portugal aquilo que eu costumo dizer que é o Portugal dos Pedidos 2.0 que é o Lord of Discoveries que é um parque temático aqui no Porto que replica rigorosamente a mesma narrativa nós vamos num Barquinhos isto foi na inauguração como vemos ali o então o nosso primeiro-ministro mas vejam como a narrativa é rigorosamente a mesma ou seja uma glorificação do nosso passado isto é o interior de um navio mas não há qualquer menção a escravatura neste museu não há qualquer menção à palavra escravatura temos aqui as mercadorias mas não vemos as pessoas escravizadas que nós também levávamos nestes barcos ou seja há uma omissão e depois vamos passar aqui ao espaço público a única estátua de uma mulher negra em Portugal é esta e vejam como ela está representada de uma forma subalterna ela está a dizer ao filho olha para o nome da pessoa que te libertou ou seja esquecemos completamente a resistência das pessoas escravizadas elas eram agentes passivos ou seja nunca elas se revoltaram elas não tinham opinião elas iam de livre espontâneo em vontade reparem no tornozelo da mulher ela tem uma corrente partida ou seja foi de facto o Sada Bandeira quem assinou a lei mas esquecemos completamente anos e anos e séculos de resistência das pessoas escravizadas ou seja não os vemos como agentes ativos da sua própria narrativa depois há aqui uma praça do Império em Lisboa temos ali duas representações estigmatizadas de pessoas africanas ou seja isto é um brasão de uma família que se acredita que tinha muitas pessoas escravizadas e depois esta narrativa também da guerra colonial que agora fez agora está-se a celebrar os 60 anos do início da guerra colonial que há muitas pessoas que ainda mantêm a designação a guerra do ultramar e o ultramar é problemático porque é uma designação do Estado Novo pelo menos a guerra colonial é uma designação mais honesta este movimento foi criado durante a ditadura mas reparem que este movimento continua a existir no espaço do Lúcio que não está a ser questionado ou seja esta narrativa do soldado português que aos homens leva uma criança africana como estamos lá em guerra mas estamos lá é humanitário mas pronto há outros movimentos a serem construídos por exemplo este do padre António Vieira que é muito que é exatamente o mesmo tipo de representação ou seja ele com o braço levantado com a cruz e aos seus pés vemos três crianças indígenas brasileiras ou seja há aqui uma infantilização há aqui uma noção de que o homem branco está ali para proteger e depois está a toponímia trago aqui um exemplo o rio de poços negros que é uma rua de Lisboa não sei se o poço dos negros pensamos um poço de água não o poço era a vala comum para onde eram atiradas as pessoas escravizadas quando morriam elas não eram conduzidas para um cementerio era uma vala comum ou seja isso era o poço portanto e pensamos que se calhar olhamos para isto de uma forma neutral ah é um poço mas não por exemplo ainda hoje se continua a usar a expressão barro das colónias aqui trago uma notícia porque não é a falar sobre a designação barro das colónias é a falar sobre aquele barro que é barro das colónias já não temos colónias pronto trago aqui uma fotografia da exposição colonial do Porto de 1934 em que houve um zoom humano reparem como esta fotografia parece longe mas não isto é do Porto isto é fotografia feitada no jardim do Palácio Cristal e que vocês estão a ver lá atrás é o Palácio Cristal coberto com uma estrutura provisória para a exposição e cá à frente temos um monumento este monumento esteve arrumado depois da exposição esteve arrumado era uma estrutura efémera foi construída em pedra e esteve durante 30 anos arrumado arrumado para um campo e em 1984 o presidente da Câmara do Porto Paulo Valada ele que tinha sido colono em Moçambique e em África reparem em 1984 já estamos em plena democracia ele decide reerguer um monumento numa praça da Foz do Porto e ele leva consigo a toponímia ou seja chama aquela praça praça do império ou seja já não há império já não há colónias este monumento chama-se monumento ao esforço colonizador português este monumento é problemático por várias razões porque temos ali seis figuras a toda a volta cinco homens e uma mulher são as cinco as seis pessoas importantes no processo de colonização portuguesa e cada cada estátua tem um objeto que o representa então temos um médico que tem um objeto da medicina temos o agricultor que tem uma enxada não sei se é uma enxada mas é um objeto pronto temos o missionário o não sei não sei não sei todo este decor são cinco homens e a mulher é a mulher e a mulher não tem nenhum objeto a mulher é que nós vemos diferente desta fotografia tem os seus seios proeminentes ou seja há aqui uma objetificação não é só a questão racial aqui também há questões de género neste monumento que eu acho bastante problemáticas e que está a ser promovido pela Câmara Municipal como um dos pontos a visitar sem qualquer problematização mas por exemplo McDonald's aqui no Porto que era um antigo café imperial reparem do lado esquerdo vemos o casal branco a tomar café e do lado direito vemos uma cena de plantação de pessoas racializadas a colher esse café que também é uma selfie zone café tropical estes são muitos exemplos do Porto mas porque eu vivo no Porto mas qualquer cidade portuguesa tem este tipo de imaginário Braga Pratinho da Sorte não sei se vocês quem sei isto é um amuleto que se compra nas feiras não vou não vou aqui aprofundar a história mas se vocês tiverem curiosidade eu posso explicar mais Bailos Pretos e Penafial não sei se conhecem isto é um é realizado no Corpo de Deus isto eram umas danças que tinham desaparecido e que foram recuperadas há cerca de 4 anos pela Câmara Penafial para promover o turismo isto são pessoas brancas em blackface a cantarem letras altamente racistas e problemáticas Filatelia banda desenhada o Tintin quando foi traduzido para português era o Tintin em Angola Heróis do Mar anos 80 este imaginário do Império mas também os Da Vinci que foi a representação oficial no Festival Eurovisão de 1989 muitos de vocês devem conhecer bem a letra porque é uma música pop que continua ou seja o vídeo que foi filmado no padrão dos descobrimentos todo este imaginário colonial glorificador ou seja este é a letra mas também não esquecer que muitas vezes nós usamos muitas destas expressões que não vou lê-las mas são e muitas outras que não estão aqui só para só para explicar que as últimas três a primeira é uma designação que vem do cruzamento de cães a do meio é o cruzamento entre burros e cavalo e o último não é preciso explicar ou seja há aqui uma uma questão que remete as pessoas realizadas para o mundo animal ou seja todos estes há muitas pessoas que usam a palavra mestiço mas a própria palavra mestiço é problemática e isto são coisas que estão enraizadas no nosso vocabulário todos nós já alguma vez dissemos uma destas expressões e agora só para terminar queria aqui agora virar aqui um bocadinho ao contrário obviamente isto não não seja interpretado como começar a vandalizar estes monumentos não é nada disso que eu quero dizer é que estes monumentos ou seja todas estas expressões não é que elas não vão ser questionadas ou seja obviamente há uma o facto de por exemplo alguns monumentos serem vandalizados quer dizer que nem toda a gente aceita esta narrativa ou seja isto é uma forma de questionar estas manifestações visuais temos aqui a estátua do Pedro Alves Cabral em Belmonte temos aqui a tal estátua do Padre António Guilherme tudo é que não temos que aceitar estas imagens e esta é a penúltima imagem reparem que o único a única coisa que vai existir que neste momento ainda não existe está a ser construída que vai denotar no espaço público em Portugal o nosso envolvimento no passado escravocrata é a construção de nenhum monumento mas que não foi o governo ou a Câmara Municipal que decidiu herder esse monumento foi uma proposta da JAS da Associação de Afrodescendentes que decidiu propor ao Orçamento Participativo de Lisboa a construção de um memorial à escravatura e essa proposta foi uma das mais votadas foi a vencedora uma das vencedoras está a ser construída ou seja foi por iniciativa popular e não foi pela de cima e também termino com esta imagem porque ontem não sei se vocês eu pelo menos não há qualquer sinalização dessa efeméride ontem dia 25 de março é o dia instituído pelas Nações Unidas que é o dia internacional em memória das vítimas de escravatura e eu ainda estou para ver o dia em que Portugal decide assinalar esse dia ao mais alto nível e pronto e termino com estas imagens do memorial que neste momento está a ser construído em Lisboa que é uma obra do Quilo Anjo aqui em Aena hoje está angolano que no campo das semolvas em Lisboa que é perto da praça do comércio decidiu recriar a plantação de canas de açúcar que foi a matéria-prima que esteve na origem de todo o comércio transatlântico mas depois do açúcar veio o café veio o cacau veio algo e veio todas as outras matérias-primas que nós queríamos ter gratuitamente e termino por aqui obrigado desculpem esta coisa um bocado intensa foi uma hora e sete uma hora sem parar eu vou deixar de partilhar para vermos desculpem lá que é para agora vermos mas podemos voltar a algumas imagens caso vocês queiram colocar alguma pergunta específica sobre cada uma delas Nuno para já muito obrigado vou só dizer aqui que não haveria então um momento mais de intervenção e perguntas neste momento diria mais direcionado aos nossos alunos portanto da disciplina tu sugeriste a leitura de alguns textos e de referências que deste há algumas semanas para reflexão com eles e com certeza terá suscitado aos alunos algumas dúvidas e curiosidades que eventualmente gostassem de expressar e portanto abria esse espaço para os nossos alunos de fazerem perguntas para já e depois o resto da audiência quem quiser para as pessoas que não são alunos e alunas da turma eu partilhei uns textos para as pessoas lerem e direm um bocadinho mais procurados que eu posso partilhar essas referências aqui no chat para as pessoas que vieram convidadas terem acesso esses textos só o único é que não tenho não está acessível online mas é um textozinho do Mário Mora que eu acho bastante interessante está muito contextualizado sobre esta questão todos os outros textos são textos curtinhos a questão online inclusivamente um texto em que eu explico por escrito toda aquela primeira parte que foi a minha análise das imagens de ativo agora estou aberto a qualquer comentário inquietação pergunta reação esteja à vontade não diria se perguntava-se dos nossos alunos se tem alguma questão que tenham posto como linha de pensamento para trazer hoje aqui ao Nuno havia alguém com a mão levantada o Casimiro eu não sou eu não sou aluno peço desculpa por isso o que é que baixei era que ia deixar os alunos primeiro responder mas pronto já que estou na Berlinda queria só perguntar ao professor Nuno se descobriu alguma informação sobre sobre o Mateus Rosé que acho suponho eu que foi uma das últimas casas a abrir a escravatura e tentou tentou-te tudo para que isso não acontecesse não sei não sei mas agora fiquei curioso vou apontar obrigado Mateus Rosé foi um dos lutadores digamos assim para que a escravatura não acabasse e fizeram pronto foi a última acho que não tenho a certeza mas acho que foi mesmo a última empresa portuguesa a apelir a escravatura não sabia ok não tenho a certeza mas acho que sim sim convém dizer que apesar da lei a lei portuguesa que foi assinada pelo Estado da Bandeira depois nem toda a gente acatou nem toda a gente acatou aquela lei opa o sistema continuou aliás isto se calhar é muito específico mas depois da escravatura da abolição da escravatura vai-se inventar outras formas de manter de obrigar as pessoas das então colónias a trabalhar sobre outras formas o Estatuto do Indigenato e o Trabalho Forçado são dois exemplos disso aliás depois de muitos rebrandings aquilo que se pode dizer ou seja não só a escravatura mas todas as suas vidas posteriores só vai terminar mesmo em 1961 e um bocado por pressão do início da guerra colonial que se vai terminar exatamente com essa com essa forma de obrigar as outras pessoas a trabalhar outras condições que a escravatura mas era praticamente o mesmo mas sim mas obrigado por essa informação e eu vou despertar-te uma curiosidade a mim interessa muito esta questão da relação porque reparem porque é que eu me interesso exatamente pelas marcas porque as marcas têm esta dimensão económica não é ou seja e da exploração das matérias-primas ou seja esta questão extrativa e também porque normalmente associamos a questão política a questão política é que determina as nossas relações sociais não ou seja as questões das marcas sim por isso é que eu vos dei por exemplo para ler os os first things manifesto porque em já em 1964 falava-se tentava-se uma série de designers tentava-se promulmatizar esta subserviência da disciplina do design perante o poder económico perante as marcas ou seja nós temos de ser um bocadinho mais críticos e olhar para as marcas não como e as empresas não como sujeitos neutros são as marcas determinam bastante as nossas relações interpessoais especialmente agora ou seja das das dez entidades mais poderosas à face do planeta apenas três são países os outros sete são marcas há marcas mais poderosas que governos em esta dimensão ou seja isto está porque é que este first things manifesto está a ser constantemente revisitado ou seja constantemente quer dizer o original de 1964 foi revisitado em 1999 foi revisitado em 2020 e se calhar daqui a 20 anos vai ser revisitado outra vez e vamos não só perceber que não só é importante revisitarmos esta esta linha de pensamento eu acho que isto está cada vez a ficar mais intenso ou seja esta interdependência esta esta interferência da nossa vida pelas marcas está cada vez mais omnipresente por exemplo o Facebook Apple e Google são três marcas que não é nos dominam completamente mesmo que a gente não tenha conta Google eles estão minar informação sobre nós e a informação vai ser o Big Data vai ser a nova forma de é a nova matéria-prima da época da era digital Obrigado se há questões enquanto não surge aí outra outra questão se calhar eu aproveitava aqui para exatamente para te perguntar e para pensar contigo esta evolução até nos manifestos que eu achei muito curioso o último manifesto que tu nos mostraste que é um manifesto pela decolonização do design e eu acho que é muito relevante perceber que há nos primeiros uma preocupação como tu dizes com uma espécie de atenção ao mercado e ao excesso de trabalho que vem do mercado e que ilumina a possibilidade dos designers fazerem outro tipo de atividade e terem outro tipo de participação até aos últimos manifestos que de alguma maneira já não têm estão mais centrados mesmo na questão do discurso do design e na retórica utilizada e eu acho que isso é muito relevante também no nosso aqui para percebermos esta evolução e esta questão eu penso também está aqui ligada com outra que eu te queria colocar que é quando tu dizes que hoje quando trabalhas trabalhas muito também num sentido de articular a tua investigação académica com o teu trabalho de designer e eu acho que é muito relevante perceber como é que podemos ter acesso e hoje temos muito mais acesso aos arquivos e o modo como os usamos também é muito diferente daquilo que é o uso tradicional do arquivo para criar uma narrativa e hoje acho que temos muito menos narrativas no sentido cronológico tradicional de organizar uma linha mas de repente na tua apresentação somos confrontados com muitas imagens imagens que têm um caráter de simultaneidade eu acho que nos deixa um bocado calados mesmo não é que é na verdade não é só não estamos só a ver uma imagem estamos a ver o arquivo quase a aparecer à nossa frente eu acho que isso é muito relevante e importa muito acho eu que nós que temos responsabilidades nesta questão tenhamos consciência do trabalho enorme que há para fazer até para mudar de estratégia de pesquisa e de apresentação não sei se pegado nessa questão dos manifestos eu a maior parte dos textos que eu partilhei foi a minha agrada a minha noção de manifesto ou seja a noção de que um coletivo de pessoas decide reagir de uma forma violenta violenta não é o violento é porque normalmente os manifestos não são textos muito floreados são textos muito reativos normalmente são textos curtos e a minha agrada essa noção de manifesto de algo que as pessoas quase dão muro na mesa e dizem basta não é preciso e normalmente são textos agarridos são fortes e são muito contundentes e agrada-me essa questão de por exemplo em 1974 há uma série de designers que decide reagir a uma certa noção leitura do mundo do design ou seja eles criticam muito essa subserviência do design a questões económicas e agrada-me ou seja uma coisa que eu acho interessante na redação destes textos e depois também um dos textos é o do manifesto de colonizing design ou seja há aqui uma evolução porque a sociedade evolui e há outras questões que são importantes questionar obviamente voltando lá atrás aos anos 60 e muito antes disso obviamente estamos estamos numa altura em que a Europa e o mundo ocidental já tinha passado pelo modernismo e o modernismo para mim tem apesar de obviamente temos que reconhecer a importância por exemplo o que foi a escola do Ruhm e Bauhaus na própria formação da disciplina do design mas também agora estamos em 2021 temos que ter um bocadinho um olhar mais crítico para essa história e pensar que também no modernismo houve a raiz de muitas coisas que perpetuam certas lógicas hoje em dia por exemplo a questão da universalidade no modernismo um dos princípios era fazer um design que fosse universal que fosse para toda a gente ou seja era universal porque aquilo foi criado num contexto europeu eurocêntrico e que esse conceito de universalidade era sempre da nossa perspectiva enquanto pessoas europeias ou seja nós pensar que hoje em dia tem que haver outras noções pluriplorais visões plurais do mundo ou seja por exemplo não é eu acho bastante interessante que o manifesto de colonizing design são textos escritos por pessoas que originalmente não são do eixo ocidental ou seja como é que pessoas de fora não aceitam esta ideia de que o design é uma disciplina muito ocidental muito ocidental há um outro entendimento e aqui eu lanço uma pergunta não preciso responder atenção que é peguem um livro de história de design quantas pessoas não europeias e não norte-americanas vêem quantas dessas pessoas são mulheres quantas dessas pessoas são não brancas ou seja a história de design é sempre visto o cano do design é sempre replica uma narrativa normaliza um discurso se eu pego num livro de design e só vejo homens brancos eu normalizo que o design é uma coisa ocidental branca patriarcal ou seja o que é que eu quero dizer com esta evolução dos textos e por isso é que eu escolhi textos de várias datas diferentes a própria preocupação de certos designers sobre a sua própria disciplina onde eles se inserem e trabalhem vai mudando porque a sociedade também vai mudando outra questão que eu acho interessante que tu focaste é a questão do arquivo obviamente eu vou a um arquivo mas eu no arquivo vou se calhar mais escavar tentar encontrar outras informações que por exemplo o arquivo vivo que é o espaço público ou seja eu olho para o espaço público como um arquivo ou seja e esse arquivo chamemos de arquivo vivo que também é um arquivo que é um é um repositório também ou seja estas imagens existem no espaço público estas imagens normalizam discursos ou seja se eu saio à rua e vejo café-sazala e vejo uma cena de plantação e vejo monumentos que glorificam apenas uma parte da nossa história eu normalizo ou seja não só normalizo aquele discurso como eu como eu inviabilizo invisível torno invisível ou seja eu não penso sequer que há outra narrativa ou seja se o espaço público não é plural há aqui uma uma normalização de uma narrativa ou seja eu vejo o espaço público também como um arquivo vivo como um repositório normativo da nossa da nossa maneira de pensar e também reforçando aquilo que eu disse no início interessa-me muito esta questão da constelação ou seja desta e eu rompei esta palavra constelação a Grada Quilomba que é uma escritora e artista portuguesa que eu adoro devia ser leitura obrigatória para toda a gente ajudou-me a desconstruir muitas muita 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 coisa que eu ou seja eu sinto que ainda estou em processo ou seja porque eu enquanto homem branco sei que a minha visão do mundo é muito condicionada a partir da minha prova de subjetividade e a Grada Quilomba foi uma pessoa que me ajudou mesmo a saber a estar sempre constantemente atento àquilo que eu sou e àquilo a forma como eu vejo o mundo e essa noção de constelação é uma palavra que ela própria diz por isso eu estou a citar a Quilomba num livro Memórias da Plantação em que ela fala exatamente sobre essa sobre essa questão ou seja se olharmos para cada uma destas imagens que eu vos mostrei aqui hoje se calhar ou seja podemos dizer ah tu estás a ver coisas onde elas não existem estás a ser exagerado estás a mas o que eu quero dizer é ok esta imagem pode ser discutida mas de repente não nos podemos esquecer do contexto em que esta imagem foi produzida porque há aqui outras e eu trouxe 100 imagens e já foi difícil fazer uma seleção o que eu quero dizer é a mim é muito importante esta noção de rede esta noção de uma malha tão intrincada que podemos os concretos até podem desaparecer mas de repente ficam as outras 99 e era isso que eu vos queria dizer ou seja esta constelação o que a H da Quiloma chama de microversões há os conguitos há um sanzalo não sei o que para elas por si só não até podem não ser assim tão problemáticas mas isto faz parte de uma de um pensamento que está completamente enraizado na nossa cultura eu não quero aqui fazer um polio da conversa mas isso é mesmo estas questões nós também nos reconhecemos de forma muito diferente nas imagens e eu acho que é muito importante sermos capazes de fazer este exercício que tu propusestes aqui que é de reconhecer imagens que têm um caráter histórico entrar-se-vos aqui porque se calhar não é assim uma história tão profunda mas reconhecer que estas imagens estão no nosso quotidiano e que muitas vezes nós as normalizamos e elas correspondem a um esforço de estetização se quiseres uma estética às vezes do riso da irrelevância há muito esse trabalho porque essa espécie de leveza estética vende eu acho que isso também é muito relevante mas quando não nos reconhecemos e quando não somos capazes de nos reconhecer como outro tipo de sujeito também eu por exemplo na primeira imagem que tu mostras foi uma imagem a primeira imagem que é uma imagem aparentemente simpática não é da fábrica de confiança de uma operária na linha de rotulagem penso eu dos produtos que é aí a imagem número 1 ou assim que tu pões eu lembro da minha própria experiência e nenhuma operária por exemplo numa fábrica de produção do que queiras a minha experiência era numa fábrica de embalagem de sumos como operária e nunca uma operária está sentada as operárias estão em pé mesmo que não haja trabalho para fazer e esta espécie de violências pequenas violências ocultas eu acho que são muito relevantes e nós precisamos de trabalhar precisamos de falar em conjunto perceber onde é que elas estão ou não é muito importante este trabalho de trazer as imagens e ver que elas estão no presente acho que é um pouco isso porque muitas dessas imagens mudam ligeiramente algumas coisas mas a natureza da ação a forma da violência está lá apenas muda são as tais micro violências que tu estás a falar é um conceito que é difícil esta ideia de uma micro política porque é muito difícil de articular na complexidade que tem mas eu acho que ele é muito relevante se nós partirmos das nossas próprias experiências e formos capazes de ir encontrando exemplos e diálogos que permitam desmontar de alguma forma e trazer outras possibilidades de vida eu acho que aqui também é muito difícil a questão da discussão nós não gostamos de discutir e discutir é muito importante claro sim também há outra ideia que eu gostava aqui de trazer a partir daquilo que disseste agora que é também é foi uma coisa que me surgiste a pensar que é também também se calhar estou a falar para aquelas pessoas que vinham aqui à espera de falarmos de uma coisa mais centrada no design isto para mim primeiro tudo isto é design e também para nós percebermos como eu não vejo a disciplina no design como seja com escrita como bem definida isto é design isto já não é design ou seja olhar para esta disciplina como mais como uma forma de pensamento e como é que ela comunica com outras questões que parecem que são distantes mas que para mim estão completamente interligadas pronto acho que era isso eu ia dizer uma outra coisa mas agora não sei mas não sei alguém tem comentários alguém abre o espaço de perguntas para toda a gente a Carla e a Sara Campos também Carla bom dia eu não sou daqui mas vamos me interromper um bocadinho eu acho que a minha questão é qual é o papel da academia no meio disto tudo porque eu sinto que a maior parte dos professores não estão como estavam a dizer em Portugal há um enorme constrangimento quando se traz este tipo de conversas à mesa porque os portugueses não estão preparados para assumir responsabilidade para aquilo que fizemos e eu acho que a academia agora sobretudo por causa da crise talvez anda cada vez mais demandadas com o marketing ou seja eu acho que o ensino de desenho está cada vez mais direcionado a preocupação principal é realmente o mercado de trabalho e o que é que acontece quando e depois como o capitalismo apenas só tem a beneficiar deste tipo de afeções ou seja da perpetuação da retórica eurocentrista a academia fica aqui um bocado tipo a barrer as coisas para baixo do tapete pronto eu gostava de saber de que forma como é que nós podemos sensibilizar as universidades as instituições públicas que pronto são os responsáveis por educar a próxima geração ou esta geração de designers pronto como é que podemos sensibilizar os nossos próprios professores que às vezes não estão preparados para lidar com este tipo de assuntos grande pergunta dá-me dois anos eu escrevo uma tese sobre isso pois é que eu estou aqui também obrigado pela tua pergunta essa é uma pergunta gigantesca que eu não tenho uma resposta assim tomara eu ter essa resposta para essa pergunta isso acho que é uma coisa que não que não vamos chegar a uma conclusão assim tão rápida acho que é uma coisa que nos ou seja antes disso nós estamos habituados a olhar o design como uma disciplina que soluciona um problema não é vem um cliente tem um problema precisa de um logotipo ou de um website ou qualquer coisa e o designer durante um mês dois meses faz o projeto entrega recebe o dinheiro e está o problema resolvido e salta fora e vai para o próximo projeto e eu queria se calhar desconstruir essa noção que muitas vezes é as próprias escolas que nos ensinam não é que é o mini projeto é o enunciado que há este problema e no fim temos que aparecer com o projeto feito e eu queria se calhar desconstruir um bocadinho essa noção da disciplina de design não é não é apenas nós não somos apenas problem solvers não é nós entramos desenvolvemos e saímos fora há questões que acho que merecem o nosso compromisso permanente ou seja porque há problemas que não vão não vão ter solução mas não é por não terem solução que se calhar se calhar é mais urgente a nossa implicação com esse problema ou seja se calhar não há uma solução para esse problema que tu estás a perguntar mas tem que haver em simultâneo várias várias questões que devem ser desenvolvidas de formas de diferentes formas por diferentes pessoas em diferentes níveis sei lá o que é que eu posso assim sugerir por exemplo eu obviamente enquanto professor quando enquanto enquanto já era professor eu comecei a dar a questionar-me de uma forma mais profunda sobre estas questões porque eu comecei a fazer a minha tese de outramento e comecei a ser confrontado com estas questões e eu já estava a aula eu comecei eu próprio a automonitorizar eu por exemplo sei lá nas minhas aulas eu comecei a olhar primeiro comecei a contar quantas referências eu dava de homens e mulheres que é logo assim a coisa mais fácil de se fazer olhamos para os nomes das pessoas e conseguimos fazer uma triagem e percebi obviamente que eu próprio estava a replicar sem eu ter essa consciência de que eu próprio estava a perpetuar um discurso porque eu enquanto fruto de uma sociedade e fruto de um ensino que me ensinou a olhar o design de uma determinada forma eu normalizei aquela visão ou seja eu já não a questiono ou seja eu via-me a mim próprio como elemento neutro ou seja no fundo o que eu tentei fazer com esta apresentação primeiro o design não é neutro o design não é neutro cada um de nós designers não é neutro porque nós estamos inseridos numa determinada sociedade portanto eu antes de eu ter a ambição e acho que ainda não tenho essa ambição de tentar mudar a coisa ao mais alto nível eu acho que é aquela questão acho que voltamos à micropolítica que a Célia estava a dizer eu acho que se nós começarmos a fazer um pouco esse exercício introspectivo de nós mudarmos as nossas próprias ações vão acompanhando ou seja não termos a ambição de tentarmos mudar de um dia para o outro ou num curto espaço de tempo como eu já disse isto eu sinto que eu também sou em processo eu não tenho soluções para dar ou seja estou aqui a partilhar uma ideia mas eu também eu prefiro quase não sei fazer esse trabalho de casa primeiro ou seja primeiro e eu sei que eu saber que não é uma coisa que eu resolvo de um ano para o outro eu revejo o meu currículo as minhas aulas as minhas powerpoints e está o problema resolvido não ou seja é uma coisa que tem que ser constantemente autovigiada e eu acho que depois as nossas ações e as pessoas com quem colaboramos ou seja acaba por ser refletido exatamente esse nosso pensamento a Donna Harwick que é uma escritora que eu uma teórica que eu gosto tem uma expressão que é staying with the problem ou seja nós vamos ficar com o problema para sempre vamos estar constantemente a vigiar o problema porque o problema não vai desaparecer nós aí vamos a tentar atenuá-lo ou tentar que ele tome outro rumo mas nós vamos ficar com o problema para sempre até enquanto nós tivermos energias ou seja não é desmitificar um bocado daquela noção que o design resolve o problema portanto é isso se criar um compromisso com estas questões e não deixar não baixar os braços se calhar estar atento e se calhar levantar questões difíceis em por exemplo em aulas que os professores apenas por exemplo como exemplos de bons designers normalmente a história de design está muito focada no estrelato está muito focada nas pessoas e não nos objetos eu abro uma história de design e vejo designers nomes é intenso é mais saber o projeto mas se eu pego naqueles 20 nomes se calhar uma delas é mulher os 20 são ocidentais deixo Europa e Estados Unidos ou seja e começar se calhar a questionar ou seja os professores nas aulas quem ainda é aluno ou aluna ou sei lá começar a mandar um email para o escritor que escreveu o livro olha porque é que não entram ali mais mulheres porque é que das 20 pessoas que entrevistou todas são brancas ok se calhar eu fazia é uma pergunta retórica atenção mas por exemplo quantas mulheres designers tu tiveste foram referenciadas por professores nas tuas aulas de história de design e ainda só estamos na questão do género agora vamos à questão da raça que eu também não gosto dessa palavra porque a raça é uma invenção é uma invenção a raça não existe ou melhor enquanto conceito social existe porque foi construído agora enquanto conceito biológico não existe ou seja o conceito de raça existe mas foi uma invenção mas portanto vamos a questões de raciais já disse não gosto muito dessa palavra mas pronto quantos designers não brancos estão no cânone da história de design quantas mulheres negras estão na história de design e agora vamos cada vez mais fundo ou seja se calhar começar a questionar porque é que não estão aquelas pessoas lá o que é que impossibilitou estas pessoas de estarem lá pois devolvi uma pergunta desculpa não não sim eu percebo só que pois é eu acho que não sei se calhar é um bocado radical mas eu acho que isso só se resolvia com uma reforma séria tipo do ensino porque pronto eu estou a fazer esta pergunta realmente porque confrontei-me a professora com essa questão e ela não soube ficou ainda um bocado irritada para dizer que a história de design era eurocentrista e eu fiquei pronto agora faço trabalho de investigação ou não faço porque já sei que a professora não tem sensibilidade política ou assim para avaliar o trabalho então estou assim num eu aí digo uma coisa depende da tua argumentação e a argumentação consegue-se ir buscar fontes que não sejam aquelas que sejam sei lá por exemplo dei aqui o exemplo da Grada Quiloma a Grada Quiloma foi uma foi uma uma foi uma referência que eu li das muitas obviamente quanto mais informado eu estiver sobre o tema melhor melhor a minha capacidade de argumentação e não só ler coisas sobre design obviamente porque no fundo a Grada Quiloma apesar de ser artista é alguém ou seja é alguém de onde eu retiro muito ensinamento que depois me faz questionar a minha própria disciplina a disciplina onde eu me ensino portanto informem-se de outras áreas das humanidades porque o design é essa a nossa matéria-prima não fiquei apenas em blogs de design a questão que tinha obrigado Sara obrigado a eu tínhamos o João Renato acho eu que queria pôr uma a Carla a Carla tinha levantado o braço também desculpa nada obrigada também não faço parte da turma obrigada por me deixar participar e quero agradecer a apresentação do Nuno que realmente é assim de repente que somos confrontados de forma inequívoca com uma coisa que eu acho que nós portugueses temos muita resistência em assumir que é o racismo estrutural e sistémico e aqui através dos exemplos que nos deu de várias épocas da história portuguesa conseguimos com muita clareza perceber que o racismo não são questões que acontecem de confronto pessoal pessoa a pessoa é um sistema que atravessa a nossa sociedade ao longo de décadas e de séculos que se mantém até hoje e que permeia instituições permeia o nosso pensamento permeia as nossas imagens e todas as narrativas com que nós lidamos através das imagens que mostrou através de narrativas que nos são passadas nos livros através dos filmes etc portanto quero desde já agradecer por esta exposição porque de facto é assim uma viagem na história assustadora não é pelo menos para mim como portuguesa que enfim de alguma maneira interessa-me muito sobre estas questões mas não deixa para mim de ser chocante perceber como é que estas narrativas criadas nos anos 40 e antes disso mas principalmente nos anos 40 acho que foi mesmo estruturada continua até hoje e muitos de nós nem nos apercebemos disto que isto foi uma ideologia criada muito bem montada por ideólogos e que nós ainda hoje de forma muitas vezes inconsciente continuamos a perpetuar e a achar que fomos bons colonos e que éramos uns porreiraços lá no Brasil e em Angola as mulatas são resultado das mitis de nação simpática que é mentira muitas delas resultam de violações de colonos contra mulheres negras e isto não se fala é uma pena que isto não se fala nas notálogas de história não se discute publicamente nos canais públicos que nós temos de rádio e de televisão que deviam ter essa função na minha opinião e que não o têm feito só um comentário que eu gostava de acrescentar que acho curioso há dois dias a comissária europeia para os direitos humanos do Conselho da Europa lançou um relatório arrasador arrasador sobre o racismo que existe no nosso país e que sugeriu ao governo português e ao país se confronte com o colonialismo e com as questões coloniais que nós temos estado a meter debaixo do tapete há décadas portanto eu estou curiosa para perceber o que é que agora o nosso governo vai fazer nos próximos dois anos até às próximas eleições já se percebeu que está com bastante medo de enfrentar a questão do racismo por questões políticas ligadas também ao aumento da extrema direita mas estou curiosa para perceber agora o que é que o governo vai fazer já que vai ter que fazer alguma coisa para responder a esta comissária eu gostava eu gostava só de deixar aqui uma curiosidade não sei se conhece a Bento Val conhece este exemplo também que são as bolachas mulata como as bolachas dos Açores não é? a Açores conheço também no ano passado relançou a marca toda a gira com um novo layout mas enfim é o que é são bolachas que existem há décadas segundo me contaram a empresa já foi confrontada por algumas pessoas sobre esta questão mas eles não têm consciência do que estão da narrativa que estão a perpetuar e pronto é mais um exemplo do artismo que é veiculado através do design e do produto e que nós comemos não é? e damos aos miúdos para comer e partilha-se e anda nos aviões e pronto e nós lidamos com isto enquanto cidadãs e cidadãos temos a perceber-nos muito bem os estragos psicológicos que isto provoca década após década numa série de pessoas que não têm tido oportunidade dentro deste país para manifestarem de forma formal os estragos que o colonialismo e o pós-colonialismo a narrativa pós-colonial que ainda acontece hoje tem feito não é? andamos parece que um bocadinho aqui a tentar colmatar e coser problemas mas de forma retalhada acho que faz falta aqui uma grande estratégia bem pensada para se lidar com este problema obrigado Carla sobre esse relatório eu não estou muito confiante que vai surtir efeitos imediatos já já há uma série de anos houve um relatório das Nações Unidas e houve outro relatório também de outra instituição que eu já não recordo qual e que já que eram chegavam às mesmas conclusões ou seja isso já se discute há alguns anos ou seja quando se fazem estes relatórios por entidades ou mais alto nível e não há assim grandes mudanças nesta sei lá por exemplo houve a possibilidade criou-se criou-se uma equipa para ver uma task force para perceber se se incluiria nos censos portugueses de Portugal tal como acontece no Brasil a recolha voluntária de dados étnico-raciais e que apesar da recomendação é assim que é porque é preciso esses dados porque não se conseguem desenhar políticas públicas sem sabermos exatamente quais são os problemas que afetam determinadas franjas da população e de facto depois o governo decidiu não incluir isso nos censos que agora vamos ter para o ano ou este ano já não sei de repente falhámos mais uma vez uma oportunidade de percebermos exatamente que problemas existem ou seja porque se não há dados que digam por exemplo se há uma violência e voltando àquele comentário que começou que é normalmente associamos estas questões da violência como alguma coisa física ou verbal que é dirigida a uma pessoa e normalmente associamos estes atos de discriminação perpetuados ou seja individualizamos é aquela pessoa que é racista ou é aquela pessoa que pensa assim mas e era isso se calhar uma questão mais complexa que eu queria trazer para aqui que é quantos de nós ou seja eu quase carregaria todos e todas mas em diferentes níveis quantos de nós ao normalizarmos este tipo de narrativas visuais estamos a aceitar e a perpetuar também a existência e quantos de nós inconscientemente perpetuamos porque ou consumimos os cafés Sanzala e agora aqui responde ao Miguel Salazar que colocou uma pergunta no chat eu por exemplo deixei de comprar Sanzala porque eu tenho o próprio meio da Sanzala porque a certa altura eu disse não eu não posso continuar a dar o meu dinheiro eu enquanto consumidor prefiro dar o meu dinheiro a uma marca que se calhar não está já a fazer tantos estragos como a Sanzala porque a Sanzala de uma forma inconsciente está a perfeituar está a explorar comercialmente uma palavra que designa o local onde as pessoas escravizadas eram mantidas contra a sua vontade ou seja isto causa a certa altura houve uma altura que eu também disse não, não basta, chega mas esta foi a minha maneira de lidar com o problema ou seja mas eu já andava a ler sobre isto mas eu continuava a comprar café Sanzala porque gostei deles mas depois a certa altura eu comecei a pensar não, mas espera aí há aqui um conflito não é de género ou seja depois há um chamado tipping point houve um dia que eu disse não, a partir de hoje não vou colocar mais o que é que eu ia dizer não há aqui nenhuma solução eu acho que cada um de nós tem que fazer o seu próprio processo cada um de nós tem que de uma forma consciente ou inconsciente de uma forma consciente tem que perceber se está bem com aquilo ou não agora eu não tenho uma solução para nenhuma quer dizer eu por acaso sobre o monumento ao esforço colonizador obviamente eu não posso não tenho energias para desenvolver mecanismos para questionar estas imagens ou seja para mim a retirada delas não é uma solução ou seja é muito importante é que por exemplo estas imagens continuem a existir até um certo ponto para nós nos conseguirmos formular um discurso contra elas por exemplo eu estou a ler ali o Aquile Membe num cartaz da Célia e há um livrinho do Aquile Membe que eu gosto bastante que ele fala muito exatamente essa questão ele diz há um textinho que o Membe diz que estas coisas devem ficar exatamente conforme estão para quê? porque a ausência é que nos continua a alimentar a nossa revolta contra esta narrativa porque se estas imagens desaparecem amanhã parecia que estava tudo normal o que o Membe defende e esta é a minha interpretação é que estas imagens devem continuar a existir para que haja um discurso formulado contra estas imagens e é a sociedade que deve determinar que elas devem cair não é atos individuais porque se eu consigo convencer o convicto a tirar a abandonar a marca se calhar ele vai perceber e há muitas marcas a fazer isso porque percebem que as pessoas estão a deixar de comprar os seus produtos ou seja não é uma consciencialização de que aquela imagem problemática é perceber que aquilo está a afetar as suas finanças não é? há aqui uma proteção económica não é de consciencialização portanto o Membe defende esta é a minha interpretação do texto dele que é um textinho chamado Antimuseu que é estas imagens devem continuar a existir para provocar exatamente essa consciencialização se estas imagens desaparecer parece que já está tudo normal já não há imagens problemáticas está tudo bem não há racismo desapareceu ou seja estas imagens reparem nosso foco é nas imagens em si a imagem é uma consequência do pensamento nós temos é que ir ao pensamento nós temos é que formular mecanismos e não tem uma solução fechada única que é nós temos é que pensar em mecanismos em objetos ou em estratégias que possibilite a consciencialização das pessoas e acho que é uma consciencialização coletiva que vê estas imagens como problemáticas que deve determinar o eventual fim delas pronto é um bocadinho porque eu também já ouvi uma altura que eu também eu passei por uma fase que era radical não, não temos que deitar isto abaixo nem que seja de noite estou a brincar isto é metafórico atenção mas mas depois a certa altura quando li o Membé de repente há aqui uma perspetiva que me puxou desafiou a pensar ainda de uma forma que eu nunca tinha equacionado ou seja alguém que é racializado um filósofo que é uma pessoa caniana ou camaronês já não estou que 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 diz não estas imagens são importantes porquê porque é a presença destas imagens a omnipresência deste discurso que nos choca tem a capacidade de chocar para a ausência da outra história o facto de ele dizer ele chama-lhe o antimuseu porque quando entramos nos museus temos esta narrativa eurocêntrica supremacista branca glorificadora o nosso passado e então de repente ou seja foi através do Membé que eu entrei nestes museus e revisitei por tal disponível com outro olhar já com outras lentes depois destas leituras que é perceber onde é que estão as pessoas escravizadas ou seja em vez de estar focado naquilo que lá está eu estava mais focado naquilo que não está lá na ausência e essa 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 leitura foi-me informada por pessoas quando eu comecei a diversificar as minhas leituras quando eu deixei de ler predominantemente os mesmos homens brancos ocidentais etc quando comecei a ler mais filósofas filósofas negras quando comecei a ler outras coisas mas aí foi eu que tive que ir à procura delas não foi porque nas indicaram na escola quem tinha mais um comentário era o Paulo não sei quem que era e a Catarina também levantou o braço Catarina pode falar Catarina a minha questão era um bocado ligada a que a Sara Campos fez mas numa perspetiva um bocado mais do impacto direto que nós temos eu tenho um irmão mais novo que ele nasceu em Angola e viveu lá até cerca dos 6 anos e eu lembro-me de quando estava na escola dava a matéria da parte dos descobrimentos e falavam por exemplo dos cravos como produto tal como fala de uma das especiarias e isso na altura fez-me um pouco de confusão e eu pensei que entretanto as coisas já estivessem mudadas mas ele está agora a dar essa parte e continuam a falar da mesma maneira e a minha pergunta é eu quando me estava a explicar porque estava a estudar para o teste eu estava a ajudá-lo e a minha primeira reação foi logo quase que desmentir aquilo que o livro dizia e dar-lhe uma perspetiva mais de o que realmente aconteceu nessa altura e a minha avó até ralhou comigo porque ele no teste tem que escrever o que o livro diz ou seja sendo a escola o papel principal educar como é que posso no impacto direto que tenho com as pessoas quer seja no diálogo quer seja quando as crianças estão a aprender aquelas com quem eu comunico como é que eu posso fazer de maneira que pronto ele no teste tem que escrever o que lá está mas consciencializá-lo para para os problemas que estão que estão agregados olha mas ainda bem que ele tem é o teu irmão? é o meu irmão ainda bem que ele tem uma irmã que chamou logo a atenção naquele momento agora imagina quantos colegas do teu irmão não têm alguém que chamou há um momento daquilo eu também na minha altura também tive que responder a um teste que escravos que eu não gosto desta palavra porque escravo é uma eu também fui mudando o meu léxico à medida que eu fui fazendo estas novas leituras eu deixei de usar a palavra escravo porque escravo parece que é uma condição daquelas pessoas eu comecei a usar a palavra a expressão pessoa escravizada escravizada é uma condição que é imposta exteriormente alguém a tornou escravo alguém a escravizou há aqui uma ação pressupõe a existência de uma pessoa exterior a ela neste caso a pessoa as pessoas brancas europeias o que é que eu quero dizer eu lembro também de ter respondido num teste que o escravo era uma mercaderia como era o malagueta e o açúcar e o café na altura eu não tive essa consciência porque eu não tinha alguém que me monitorizasse esse pensamento aliás porque na minha história familiar não havia essa consciência crítica relativamente a um passado histórico antes pelo contrário e o que eu queria dizer e isso é uma é uma é uma coisa que desumaniza às pessoas ou seja ele mesmo com o teu comentário ele inconscientemente aceita aquilo porque aquilo é o que está escrito é o que está no livro não é? é uma coisa que está estabilizada está científica rigorosa etc sobre a questão dos manuais escolares já há muita investigação sobre isso aliás não há mesmo depois do início de abril não houve uma uma revisão de como é que a escravatura é contada nas aulas de história mas eu muitas vezes pego isso em às vezes quando vou a livradiz e vejo uma noz de escola eu vou sempre ver como é que é aquilo e eu reparo sempre por acaso a escravatura está lá está lá mas é uma é uma dupla página num livro de 300 páginas não é? ou seja a escravatura está lá mas o facto de estar lá dupla página se calhar a mim preocupa mais do que não sei isso é uma coisa que me é discutível para mim a escravatura é uma coisa que devia estar sempre omnipresente porque a escravatura durou 400 anos portanto não é uma coisa que se dá numa determinada altura não a escravatura é o sistema de exploração do trabalho de outras pessoas que permitiu uma acumulação de riqueza que permitiu todas aquelas avanços tecnológicos e as viagens que nós fizemos ou seja a escravatura tem que estar sempre presente ou seja porque é que houve o desenvolvimento do astrolabe e da caravela dessas coisas todas de repente estava a haver uma acumulação de riqueza que nos permitiu chegarmos àqueles envolvimentos portanto para mim a escravatura nos menores escolares na minha perspectiva não deveria ser uma dupla página deveria ser sempre algo em que estivesse sempre a acompanhar todos a evolução social, cultural e económica histórica portuguesa portanto e depois quando se fala de escravatura é sempre uma nota de rodapé trata-se a pessoa escravizada como mercadoria porque vem no meio de outras matérias-primas como o algodão e o café e o cacau e isso é bastante problemático e a mim choca-me como é que estamos em 2021 e isso ainda não será visto sim mas essa presença por exemplo a própria vacina da Johnson & Johnson se formos à história a base com a investigação o sítio onde vem a empresa tem raízes no imperialismo belga sim por causa do Leopoldo II e do Instituto de Medicina Tropical e é uma coisa que não se fala fala-se como se fosse um período de história muito curto e sempre como dados e fatos e não nunca como uma coisa para pensar e depois há outra coisa que eu também queria aqui dizer ou seja por exemplo nós muitas vezes focamos-nos na materialidade ou seja no vestígio por exemplo mostramos as coleiras e obviamente são os únicos vestígios materiais que os museus portugueses têm relacionados com a escravatura porque a escravatura foi sempre feita noutros locais maioritariamente do que Portugal ou seja nós focamos muito na materialidade mas se vamos focar na materialidade podemos quase ressignificar certos vestígios existentes no Portugal atual que estão relacionados com a escravatura por exemplo a construção de muitos monumentos foi construído se calhar por uma onda obra escravizada ou pela acumulação da riqueza desse trabalho dessa exploração portanto há muita o que eu quero dizer é que obviamente foram 400 anos da exploração de outras pessoas obviamente essa riqueza está aqui se calhar o nosso bem-estar económico atual e as universidades que temos e os monumentos que temos e por muita outra coisa é fruto de 400 anos da acumulação de riqueza portanto não acredito que seja uma revolução ainda por cima uma revolução que mudou não radicalmente ou seja houve ali um período de dois anos estou falando de 25 mil houve ali um período de 10 anos que as coisas estavam a caminhar num certo sentido e depois veio uma contra-revolução ou seja foi uma revolução que não eliminou completamente aquela ideologia e houve uma houve uma roturazinha mas houve uma continuidade ou seja é muito difícil reverter 400 anos de uma ideologia que que se perpetua ainda se perpetua ainda hoje vai ser muito difícil nós reescrevermos os manuais escolares acho eu porque os manuais escolares são escritos por pessoas que também vivem nesta sociedade agora se é de uma forma consciente ou se é de uma forma consciente não sei não tive ao lado elas elas a escrever o manual mas com a quantidade de informação e de artigos e de trabalhos que são feitos sobre o assunto acaba por pelo menos na minha perspectiva não haver desculpa para quem é responsável por fazer os programas de continuar a fazê-lo dessa maneira a imagem que mostrou do Bart por exemplo eu lembro-me de haver no manual e é uma coisa que não foi do tipo as pessoas não tinham condições eram levadas assim por não era por vontade própria pois é uma coisa só de então fizeram este barco e era assim que iam as pessoas escravizadas e parece-me não haver uma desculpa neste ano em que a informação está em todo lado não confundir o acesso não confundir o acesso da informação com a capacidade de processamento da informação acho que o problema de termos muitas vezes o problema de termos esta percepção de que temos acesso a qualquer coisa acho que muitas vezes tem um um efeito reverso mas pronto mas sim mas concordo contigo não é porque não temos acesso à informação sim não é desculpa Havia mais alguém que tinha entretanto vontade de colocar a questão Para dar uma opinião João Boa tarde eu também não sou da turma queria agradecer pela apresentação acho muito bem que se fale deste tema e eu acho também que o tema não é visto com os olhos que deveria ser visto porque estamos muito perto da geração de ultramar conheço muitos amigos que têm avós que contam histórias de jogar a bola com cabeças e cenas normalizadas que é miúdo tu pensas se fosse cá em Portugal dava origem à prisão e era visto como psicopata e e tudo mais o facto de não ser visto desse lado acho que também traz uma normalidade na cabeça das pessoas e eu acho que é mesmo isto este tipo de discursos tem que haver tem que se mostrar trabalhos e é uma coisa com calma vai entrando na cabeça das pessoas que ainda estamos muito ainda é muito recente uma coisa mesmo muito pouco tempo e quando há sangue derramado as coisas não desaparecem quando gostaríamos que eu eu por exemplo tenho sou fruto das duas coisas a minha mãe e o lado da minha mãe fugiu da guerra da guerra lá em Angola da guerra civil e pronto e o pai do meu pai foi para a guerra isto acaba por ser já estamos em todo o lado e eu acho que é mesmo isso as coisas têm que ser faladas e mostradas e é também ter paciência e e também uma questão em relação à palavra Sanzalo por acaso Sanzalo vem do mundo não quer dizer necessariamente o sítio onde os escravos estão é casas de palhas exatamente mas eu disse isso era uma palavra que era uma palavra que originalmente originalmente definia eu até disse uma aldeia mas que depois a palavra passou para o brasileiro foi levado aqueles portugueses para definir as casas onde as pessoas que realizadas estavam sim ok eu não tinha ouvido por isso eu pedi a não saber não mas hoje em dia quando se pensa em Sanzalo pensa-se mais é claro não se sabe a um mundo sabe se é a origem portuguesa obrigado João pelo teu comentário é uma coisa que eu acho bastante interessante pertinente e central até diria que é esta é a questão da subjetividade ou seja não é só um repositório um repositório normativo que não é que nos foi implantado na cabeça através dos pais das cantigas das brincadeiras que fazíamos das imagens dos manuais escolares das escolas etc ou seja houve aqui uma coisa uma informação que nos ficou na nossa cabeça mas depois não se esqueçam que também estamos a lidar aqui com questões de subjetivas não é obviamente há aqui pessoas ainda vivas há uma geração ainda viva que esteve implicada diretamente nesta história colonialista ou seja desta história de opressão obviamente ainda estamos a lidar com uma geração aquela própria foi muitas delas ou pessoas que viveram nas então designadas colónias depois tiveram que regressar ou então ou então mesmo as pessoas que e eu acho que todos nós temos algum familiar acho que não é preciso ir muito longe um familiar direto que esteve envolvido por exemplo na guerra colonial ou seja aqui e estar a mexer nestas nestas memórias que ainda são coisas bastante presentes estamos também a falar das memórias individuais subjetivas de determinadas pessoas e para muitas delas é muito traumático questionar isto portanto é uma coisa que isto não vai mudar amanhã não vai mudar daqui a um ano meio dois anos nem três anos isto é uma coisa que vai se calhar só vai eventualmente eu acho que ou melhor isto vai demorar muitos anos se calhar vai precisar de outros 400 anos para revortermos os últimos 400 mas não é porque se calhar nós não vamos viver o tempo suficiente para vermos algumas mudanças efetivas que não que nós não devemos estar implicados nessa mudança então tem essa questão de voltar a Dona Haraway ficar com o problema ou seja não há uma solução para isto temos é que desenvolver e nós isto é também um processo de aprendizagem tentarmos perceber da nossa área de atuação neste caso acho que somos aqui meritoriamente designers usar a nossa disciplina como um mecanismo ou uma disciplina que nos permite desenvolver ferramentas ou estratégias ou metodologias que nos permite pontualmente fazer pequenas mudanças por exemplo a Catarina falou chamou a atenção do irmão atenção que isto já é uma houve ali uma ação mínima uma micro ação mas houve ali uma micro política e eu acho que para não para não para não ficarmos também completamente quase desamparados e imobilizados pela imensidão do problema que temos à nossa frente se calhar desenvolver questões mais micro mais às vezes focar nossa atenção num determinado aspecto por exemplo eu agora estou estou a fazer um estou a participar num projeto de artístico intervenção teórico ou assim uma mistura de muitas coisas muito focado na exposição de 1934 e muito focado naquele momento é um projeto que vai vai ser ser anunciado publicamente daqui a um mês mais ou menos portanto há um tempo há um tempo que eu me concentro muito numa num único aspecto o chamado o case study e o estudo de caso e a partir daqueles estudos de caso ou seja que mecanismos e o design é muito assim há uma solução universal todos os designers quando lidamos com clientes é sempre o problema daquele cliente e então nós desenhamos o projeto é um fato à medida para aquele problema que nos é colocado posteriormente então no fundo é perceber que mecanismos se podem desenhar à volta deste caso de estudo que depois podem ser replicados noutros contextos adaptando um a outro aspecto mas pelo menos e o importante é divulgar sempre que estratégias foram feitas porque mesmo mesmo que essa estratégia falhe para mim não é um projeto falhado porque houve uma tentativa houve ilações que se retiram dali houve coisas que na próxima tentativa se vai fazer diferente ou seja mas o importante é mesmo que essas tentativas sejam falhadas divulgar para que outras pessoas possam ser informadas para perceber que aquilo foi desenvolvido e poder estimular outras pessoas a desenvolverem outros mecanismos atenção que o que eu estou dizendo mecanismos é de vários níveis pode ser pensamento teórico pode ser estritamente teórico pode ser articulado com atividades mais chamemos de guerrilha ou de ativismo ou seja cada um de nós é que vai desenvolver estratégias para cada uma das coisas que a gente imaginem que um de vocês ou uma de vocês preocupa-se muito com os conguitos e incomoda-se bastante com os conguitos fica saindo dos conguitos e tenta desenvolver qualquer coisa por exemplo eu sei de pessoas que ainda há pouco tempo fizeram outra vez uma baixa assinada e tentaram enviar à empresa que tem os conguitos em Portugal a representação portuguesa dos conguitos da marca espanhola tentar convencê-los a retirar aquilo e tentar explicar porquê ou seja há várias formas ou seja não olhar para isto como uma coisa tão grande que nos imobiliza completamente nos congela os movimentos mas se calhar pontualmente nós escolher algo e começar a desenvolver estratégias para aquilo Oh Nuno mas já agora não querendo se calhar repetir muita questão não sei mas aquela até está a ser abordada mas tu achas que os designers estão conscientes do seu impacto enquanto profissionais achas que há aqui uma espécie de ideia de um de um ângulo morto do design ou seja quando nós vemos a embalagem da Pauperio os conguitos redesenhados recentemente achas que há aqui uma atitude uma espécie deste ângulo morto que não parece que não se vê que não há essa perspetiva e que nós próprios designers não temos essa consciência falamos já dos briefings das agências não é? e agora puxando-se calhar aqui até um bocadinho para essa a prática do designer e do design o que é que tu querias mais acho que está um bocadinho ligado também com aquela questão que a Catarina falou há pouco dos mandóis escravos e com o sabor da escravatura que é tal como aquele manual escolar do irmão da Catarina ensina o irmão dela a olhar o escravo como uma mercaderia ou seja nesse caso uma pessoa escravizada mas o que está no livro é a palavra escravo também durante anos e anos me ensinaram durante o meu curso aliás e aqui vou fazer um parênteses eu nunca tive uma disciplina chamada de design e política e adoraria ter tido portanto quem está inscrito nesta disciplina não sabe a sorte que tem eu adoraria ter tido isto na minha licenciatura pronto agora fechar parênteses eu durante a minha licenciatura não tive uma única disciplina que me mostrasse esta dimensão sempre me ensinou que o designer é uma pessoa técnica técnica criativa também obviamente mas é uma pessoa que vai resolver o problema comercial de uma pessoa há uma pessoa que precisa de um novo tipo eu desenvolvo a minha destreza com as ferramentas e agora isto também é uma crítica aos meus alunos e alunas não sei se fosse muitos e muitas se vão rever neste comentário mas que pensam que as disciplinas deveriam o foco deveria ser o ensinamento da destreza da ferramenta quando para mim o design é uma disciplina de pensamento não é? é um pensamento que devemos resolver mais a nossa capacidade de crítica de pensamento abstrato e não tanto a questão operativa porque isso é uma coisa que se adquire com a experiência na vida profissional obviamente também saber manejar bem as ferramentas conseguimos produzir imagens mais eficazes do ponto de vista comunicacional mas voltando à questão eu durante o meu curso não tive nenhuma única disciplina que me ensinou a pensar criticamente sobre o design sempre disse que o design era aquela disciplina quase invisível que está ali a fazer as coisas aparecerem e a funcionar e também ou seja que o design é esta questão inócua neutral aquela disciplina que entra faz uma espécie de um make-up um facelift um embelezamento da informação organiza aquilo e está o problema feito e ao longo da minha licenciatura e mesmo também durante a minha pós-graduação foi-me dada esta noção de que o design é assim esta coisa neutra não é ou seja e esse posicionamento que me foi transmitido uma leitura crítica desse posicionamento foi uma coisa que eu só adquiri depois a partir da sei lá se calhar também um bocadinho da minha consciência para determinadas coisas ou seja tentar dizer que não ter a coragem dizer que não a determinados projetos porque eu não ia de acordo com sei lá a minha consciência política ou rejeitar determinados clientes porque não me interessa desenvolver uma relação com aquela pessoa ou seja às vezes ter coragem acho que também tem a ver com outra palavra que eu estou a ler eu li do cartaz por trás da célula que é a palavra ética não é o quão o quão exagentes somos com a nossa própria ética pessoal eu tenho valores eu espero que a minha prática cotidiana da minha profissão reflita também aquilo que são aquilo que eu são os meus valores pessoais há aqui outras dimensões não é mas pronto mas isso era outra conversa o que é que eu quero dizer estava a falar dos anos mortos eu não sei se vou responder diretamente à pergunta mas a questão é temos que questionar um pouco essa visão do design enquanto disciplina supostamente neutral universal exceto os design das estrelas que o designer está ali é uma pessoa que apenas não é que está na retaguarda que faz a coisa aparecer eu comecei a ver o design mais como uma disciplina que me dá as ferramentas também se calhar por causa da minha formação práticas concretas que me permitem angelizar o meu pensamento eu consigo formalizar o meu pensamento através de ações estratégias projetos etc porque não é um problema que me foi colocado de fora há um problema colocado de fora é sempre aquela figura do cliente eu comecei a me interessar por uma dimensão do design que por exemplo a Ellen Lapta tem um texto sobre isso que é o design enquanto autor que ela cita o Ben Yamin que é o artista enquanto produtor que é é o designer que está por detrás da identificação do problema e pelas suas competências ele ele ou ela decide desenvolver um projeto que tenta combater esse problema ou seja é o designer é o cliente e o designer são a mesma pessoa não é? porque é a pessoa que coloca a pergunta e é a pessoa que vai à procura da resposta portanto parece que estamos a falar ainda um bocadinho no abstrato e no teórico mas eu vejo o designer como uma disciplina concreta prática que permite a agilização em projetos materiais ou virtuais de um pensamento não sei se respondi bem à pergunta sim eu acho que sim que na verdade nós também com o processo de design não é? fazemos muitas vezes esta gestão do discurso não é? do discurso que põe-nos cá fora os modos de comunicar a maneira de argumentar às vezes até de hierarquizar e até depois com isso atribuir um valor social não é? quando fazemos esses gestos gráficos não é? essas simbologias eu acho que isso faz parte na verdade tu tens estado a responder isto tudo misturado com as outras coisas todas que temos estado aqui a discutir penso eu a Sara está a pedir outra vez a palavra não sei se alguém mas ok Sara vamos ok a minha questão é a seguinte pronto então existem os designers que não têm consciência nenhuma política e depois há aqueles que têm alguma consciência política e depois há aqueles que têm realmente consciência política e a maior parte das pessoas neste momento encontrou-se no meio porque é verdade porque com os movimentos todos tipo Black Lives Matter e Me Too e esse tipo de situações está um bocado na moda parecer que se é consciente desses problemas e depois o que é que acontece eu vejo por exemplo em muitos trabalhos da universidade as pessoas querem realmente ajudar só que aquela tal situação de os designers têm muito aquela coisa de tentarem remover os obstáculos que obstruem a cultura e em vez de obstruírem de desobstruírem acabam por ainda obstruir ainda mais com outros problemas e depois surge aquele problema que é o White Savior Complex complexo por isso não sei considerações a ter sobre como ter atenção a esse complexo do nosso ativismo exatamente o ativismo sim boa pergunta obrigado senhora sim eu acho que voltamos outra vez ao acesso à informação ou se calhar nós diversificarmos as nossas leituras e se calhar por exemplo o ouvir isto foi uma coisa que eu aprendi já muito tardiamente infelizmente que é o saber ouvir ou seja o ouvir inclui no ouvir ler livros ou seja porque estamos a ouvir outras vozes e enquanto a academia está a falhar e acho e aqui eu queria trazer uma dimensão quase etnográfica do design que é não termos logo aquela ânsia de saltarmos para um problema porque nós estamos designers e já resolvemos aqui a solução e se calhar ter uma certa não sei não sei se passa necessariamente por humildade mas acho que passa mais por esta observação é mais etnográfica não é de em vez de termos logo a tentação de oferecer a solução se calhar para ferramentas às pessoas certas para salvarem o seu próprio problema não é só isso ou seja ou se calhar atenção que não quer dizer que nós não devemos se calhar também pode haver uma questão paternalista de dizer olha está aqui a ferramenta que tu deves usar não é eu disse ajudar a dar a ferramenta mas o que eu quero dizer é se calhar eu acho que a nossa sociedade também nos acelera demasiado esta nossa ânsia de queremos ver a coisa resolvida não é porque temos esta somos muito indrotinados para esta questão do imediato não é tipo há logo a solução se calhar temos que criar o nosso próprio tempo não é de reflexão e o nosso próprio tempo também às vezes de desenvolvermos ou seja não vamos lá de um dia para o outro não é porque lemos um livro ou dois livros ou vamos a uma conferência que de repente temos o trono resolvido não isto é uma coisa que nos vai acompanhar para o resto da vida e esta questão esta dimensão etnográfica do design também é uma coisa bastante interessante porque passa muito pela observação e a observação requer atenção e a atenção requer tempo e a atenção e o tempo requer aceitar visões diferentes das nossas não é e para isso requer tempo precisa de um tempo e estamos numa sociedade que cada vez nos deixa menos tempo e acho que criar o nosso próprio tempo podemos estar muito ocupados mas nós chegarmos ao momento em que temos a coragem de dizer não hoje não vou trabalhar por exemplo ou hoje eu não vou responder aquele e-mail ou eu é um ato que eu acho bastante revolucionário estamos a criar a nossa própria subjetividade numa máquina poderosa que nos tritura se nós deixarmos o que eu quero dizer esta questão do tempo para mim é muito importante esta observação etnográfica é nós não temos logo a solução à partida é uma coisa que nos requer tempo ou seja por exemplo eu tento sempre na melhora das hipóteses cada projeto que tento fazer já não consigo fazer projetos de design em um mês dois meses ou três meses é uma coisa que é demasiado tempo é pouco tempo sinto-me com a rostrofóbica e eu preciso de tempo para observar tirar notas refletir e o refletir não é tipo ah tenho uma hora vou refletir agora não refletir é ter a amplitude do tempo de um dia inteiro que me permita e cocinar coisas porque muitas vezes as coisas vêm por acaso e não é se eu estou completamente ocupado com nenhuma coisas que as coisas vêm por acaso portanto acho que esta questão do tempo para mim é uma questão acho que central do tempo que requer observação e observação que requer reflexão e que requer ter tempo para vocês estão a dedicar três horas da vossa vida a ouvirem-me falar quem é que tem muitas vezes este luxo muitos de vocês são muitos e muitas são alunos aqui e alunas mas há aqui uma há um privilégio que nós temos muitos e muitas de vocês tiveram que tiveram três horas para dedicar a uma palestra e há muitas pessoas que não têm esse tempo para se informar para além de outras coisas que têm a ver com a sua sobrevivência cotidiana porque por exemplo esta questão de ética há aqui outras questões que é obviamente eu posso fazer este trabalho eu não gosto do cliente ou eu sei que o cliente está metido em esquemas estranhos mas eu preciso pagar contas em casa mostrar empatia a todos agora o que eu quero dizer é eu não tenho uma solução para dar não há uma solução não há uma solução que sirva para todos nós é que e nós mesmo ao longo da nossa vida estas perguntas vão-nos estar sempre constantemente a ser colocadas e o que eu quero dizer é não pode haver é a total ausência dessa reflexão ao longo da nossa vida enquanto fazemos a nossa profissão rejeito dizer isto não quero saber disto e agora tudo o que ir à frente isso é que eu acho problemático porque isto não é de todo uma posição natural antes pelo contrário o rejeitar esta esta eu querer preocupar-me com isto constantemente há aí uma posição fortemente política porque tem essa pessoa tem o privilégio de dizer eu não quero saber disto as pessoas que sofrem as consequências deste imaginário visual que eu vos mostrei hoje não é uma opção própria delas de dizer eu não quero saber desta imagem porquê? porque aquela imagem afeta a sua própria subjetividade eu eu reconheço que sou uma pessoa privilegiada eu posso deixar passar eu posso passar o próximo fim de semana sem pensar em racismo porque eu não sofro com ela pois é isso que acontece então percebe o que eu quero dizer porquê? ou seja então é muito importante e por isso é que eu por isso é que eu vos dei o texto do Mário Moura porque o Mário Moura fala muito que o design continua a ser uma disciplina patriarcal racista é a normativa porque é que as universidades não dão essa por exemplo o Eduardo está aqui a falar de teoria porque é que não há uma maior insistência em estudar a teoria da disciplina porque é que é tudo tão não sei porque é que pronto agora mas voltando à pergunta ainda bem que refrescaste isso porque foi assim que começaste a pergunta e eu estava a desviar-me um bocadinho ou não que é eu sou de uma altura em que as licenciaturas eram de 5 anos e de repente eu comecei a dar aula já estava a Bolonha e 3 anos e eu pensei assim como é que vão passar as licenciaturas para 3 anos o que as pessoas aprendem em 3 anos ou seja de repente quando tu mudas de um sistema que era de 5 anos para 3 anos e depois todas as disciplinas que passam de anuais para semestrais eu eu comecei a pensar tipo isto não dá este tempo não dá ou seja há aqui uma uma visão economicista da educação não é aqui uma questão como tu dizes não é aqui uma questão de preparar para o mercado de trabalho pois porque eu tive um artigo que não tive design e política pois exato ou seja e de repente estas questões de pensamento foram caindo e de repente eu começo a olhar para os currículos de muitos cursos de design e eu estou atento também às outras universidades e estou atento às disciplinas que existem eu fiquei super entusiasmado quando o Miguel e a Sela me convidaram para esta e a minha resposta foi há uma disciplina chamada de design e política uau claro ainda vais a tempo ainda vais a tempo de mudar ou seja quando tu se eu não tive na minha de 5 anos e passas de 5 para 3 de repente há coisas que vão ter que cair e se há uma visão muito pragmática do design e que o sistema de ensino olha o design já não estou falando das universidades estou falando exatamente se calhar coisas anteriores mais acima que é se olha para o design como algo operativo não é uma coisa instrumental não é uma disciplina de pensamento mas eu vejo o design como mais próximo das humanidades ou seja não vejo aquilo próximo das engenharias não é uma coisa de fazer fazer é uma coisa de pensar o projeto não é se os cursos de design são muito focados vocacionados para essa questão de preparação para o mercado de trabalho logo há aqui uma questão muito dependente de uma lógica económica não é não sei se eu respondi bem à pergunta mas acho que tem a ver já com conforme é que os próprios cursos são desenhados como é que as universidades veem os cursos mas agora estas reformas e não só as questões do ensino então é muito eu sinto a minha crítica do sistema de ensino no qual eu próprio me insiro porque eu também sou do centro universitário que é eu vejo as universidades muito reféns destas lógicas económicas e atenção que eu estou numa universidade que ainda é 100% pública que é a Universidade de Coimbra quando eu olho para escolas privadas ou universidades que já são fundações eu noto porque eu agora estou muito atento a essas dinâmicas burocráticas como é que as coisas se cozinham no interior eu percebo o quão estas máquinas burocráticas são extremamente são extremamente burocráticas não é? e como se pode fazer a mudança de dentro para que estas lógicas depois não nos dominem completamente onde é que nós pontualmente podemos atuar para não deixar que esta lógica se perpetua se calhar vamos daqui a 20 anos o First Things Manifesto vai-se focar na educação não sei ou seja daqui a 20 anos vamos visitar aquele manifesto e vai continuar não só atual como se calhar ainda mais necessário o sistema do ensino só isso é gigantesco sim quanto mas esclareceu mais ou menos obrigado agora voltando aí subjetivamente cada professor pode fazer o seu exercício eu comecei a olhar a fazer uma autocrítica a olhar para os meus powerpoints que mostro adaptados com informação nova diante de ano mas olhei para aquele powerpoint e comecei a reparar deixa-me tirar esta imagem deixa-me aqui buscar deixa-me fazer o trabalho de ir à procura de outros nomes outros trabalhos outras temáticas e depois obviamente na minha prática enquanto docente comecei a introduzir estas questões nos enunciados não é só aquela questão de desenvolvimento de uma ferramenta ou de um pensamento ou metodologias de investigação mas também introduzir algumas questões para ir despertando mas isso é ou seja cada um faz o seu exercício aquilo que está ao alcance de cada um de nós e aquilo que está disposto a fazer é a minha opinião agora eu posso sei lá posso uma coisa que eu já comecei a fazer é ir ver o ver por exemplo aos currículos das disciplinas de história de design que existem nos cursos de design em Portugal e perceber o programa e pelo programa tentar perceber qual é a perspetiva obviamente muitos deles focam-se muito no século XX Europa Estados Unidos não vão mais muito longe muito uma questão histórica que não chega chega-se à revolução digital mas fica por ali não fala do tempo contemporâneo não fala em outras tirando as aulas e agora que são aquelas que eu conheço melhor tirando as aulas do Mário Moura na Faculdade de Bellas Artes que são assim aquelas que eu me lembro assim de uma forma imediata são raramente se tocam nestas questões dos textos que eu vos trouxe estas questões da descolonização olhar para o design do ponto de vista de género raça heteronormatividade e por aí fora parece que estas coisas não fazem parte do mundo do design estão lá estão implicadas mas essa é a minha perspectiva eu acho que esta questão que estás a levantar é mesmo muito importante porque há um pensamento que é esmónico acho eu a nível da formação e que tem que ser repensado que nós pensamos sempre a educação no sentido de uma espécie de excelência e essa excelência na verdade passa sempre a excelência entre aspas do mercado é a excelência do que vende e há muito pouco lugar para design mal feito para design de outras áreas para a ideia da ignorância no design portanto há sempre aqui eu acho que construímos um pouco o nosso discurso a partir de uma ideia de superioridade mesmo e desmontar essa superioridade é muito complicado tem muitas implicações a nível da própria mentalidade também dos estudantes que muitas vezes vêm para ter uma formação vêm muitos de nós somos oriundos também de classes que não são as classes privilegiadas do ponto de vista socioeconómico e isso também cria em nós uma vontade de progressão se quiser de reconhecimento de um certo mérito que a educação traz há aqui mesmo eu acho que há muitas questões políticas que é preciso trabalhar além das que tu trabalhas e às vezes aquilo também que me parece que iniba às vezes alguma mudança é este receio de que seja tudo demasiado grande demasiado complexo e que é muito difícil muito grande muito complexo falámos disto numa das aulas nos leva a recolher-nos e a perpetuar formas que já estão estabelecidas e eu acho que é como tu dizes aquilo que é relevante se calhar é desarticular os grandes sistemas e distribuir que é tu trabalhas sobre os conguites e nós aqui vamos trabalhar sobre a loiça das caldas e sobre questões de género sei lá e pronto não sei eu acho que é eu acho que há mesmo uma necessidade há pouco quando a Carla Isidoro falou e disse temos que mudar o sistema eu acho que ela tem um pouco de razão não eu estou aqui a fazer uma uma citação grosseira da Carla mas é esta ideia de que temos que fazer um grande movimento eu acho que de mudança eu acho muito difícil eu neste momento com os meus cabelos brancos acho que tem mesmo que ser este este trabalho muito mais distribuído sermos muito mais modestos podermos ouvir outras vozes não impormos uma uma voz da autoridade também democratizar o próprio as próprias aulas o que é muito difícil de fazer há muito trabalho temos que começar se calhar por coisas mais 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 eu queria reagir porque há esta noção que há um termo que é o wicked problem que é uma coisa que se usa agora em alguns textos de design que é este problema que é tão grande tão grande tão grande que sugerir nós avançarmos perante o problema parece que nós ficamos com medo tipo mas por onde é que eu começo não é ou seja e no fundo o wicked problem é exatamente esse problema que provavelmente não tem a solução mas que por não ter a solução é que nos exija o nosso compromisso com esse problema voltando àquilo que tu disseste no início do desmontar nós não conseguimos desmontar o pensamento de uma pessoa que não tem sequer consciência de que há qualquer coisa para desmontar portanto se a pessoa não vê qualquer problema na sua atividade ou no seu pensamento como é que nós ou seja então há um trabalho ainda anterior que é nós começarmos a dizer que aquilo tem que ser desmontado ainda antes de ativamente começarmos a desmontar por isso é que eu acho que é um bocado perigoso nós de repente temos a tentação de ir deitar aquelas imagens abaixo porque ainda não há esse processo de consciencialização coletiva portanto é bom que estas imagens fiquem porque nos permite discursar sobre elas pronto e no nada no vazio não se consegue permitir construir um discurso e agora voltando a assar um comentário dessa questão da que acho também a Célia que disse dessa questão da exigência dos cursos e não sei o quê mas eu também devolvo agora a pergunta ao contrário eu vou ser muito sincero não quero generalizar mas eu também sinto que muitos alunos e alunas são pouco exigentes porque vêm muito à espera de que eu lhes esteja ali a ensinar Illustrator e Adobe InDesign é a versão a ler tipo acho que é o maior problema as pessoas não têm iniciativa nenhuma para investigação odeiam investigação odeiam ler escrever uma coisa que eu lhes digo é assim aí agora cito como é que é o ai como é que ele se chama espera aí deixa-me aqui buscar a cábula o Abel Salazar eu até tenho aqui sempre ao lado a minha secretária o Abel Salazar que é um médico dizia uma frase que é assim o médico que só sabe medicina então não sabe medicina pois é sei não e as próprias pessoas os alunos eu noto a colega as minhas quando são confrontados com questões assim a resposta deles é mas eu vim para aqui para desenhar logos exato pois eu vou ser muito sincero eu não me importava se fosse um, dois, três, quatro numa turma de 25 eu digo que é ao contrário ou seja eu noto pela minha experiência enquanto docente que já dou aulas há 13 anos são cinco numa turma de 25 as pessoas que tu sabes que ou seja tu vais dando assim outras referências olha tu eu gosto de dizer então vê isto ou seja obviamente para mim eu vejo o trabalho de docência como ajustar eu não posso lá está eu não trato toda aquela população de 25 pessoas por igual eu vejo que há umas pessoas que se forem estimuladas por um tipo de referências vão fazer o seu próprio caminho ou seja eu também quero que aquelas pessoas sejam eu vejo-as como pessoas individuais não vejo-as como coletivo e obviamente quando eu vejo pessoas que já têm um certo tipo de preocupações não é ou colocam determinadas perguntas eu percebo que aquela pessoa ok então olha vai ler este livro ou vai ver este trabalho vai ver aquele filme agora eu gostava também que os alunos e as alunas fossem mais exigentes ou seja não coloquem ou seja não coloquem sempre vocês e agora estou a falar para a turma de design e política e não tanto para as pessoas convidadas é não coloquem o sucesso do vosso processo de aprendizagem é apenas na universidade e nas vossas professores e professoras não é? essencialmente está em vós vocês é que têm que ser exigentes vocês é que têm que procurar determinadas perguntas e não e não terem uma atitude passiva à espera que a escola vos dê tudo a escola eu vejo a escola como um ponto um um processo de formação mas o vosso processo de formação não termina quando vocês ganham têm o diploma mas nós voltamos agora à situação do mercado outra vez porque maior parte das pessoas vão estudar porque tiram a licenciatura porque hoje em dia é uma licenciatura equivalente a ter o quarto ano e depois têm de ir para a mestradade porque ter uma licenciatura é o equivalente a ter o décimo segundo ou seja como o mercado obriga o capitalismo obriga as pessoas a terem uma certa formação elas vão só para fazer o frete e depois o que é que acontece? acontece isto que temos pessoas interessadas a praticar uma disciplina que se calhar não lhes diz nada mas aí se calhar eu aí colocarei a pergunta mas não é uma pergunta dirigida à atenção mas queremos ser apenas mais uma pecinha na engrenagem deste sistema claro que não como vos mostrei já vem do século XIX esta máquina capitalista que tritura pessoas à sua frente mas como as pessoas veem o design como um mero exercício estético depois isso já nem é mas o design não é só estético pois eu sei mas como isso não é montado nos cursos na academia nas instituições como isso não és meio sado e é tipo o pessoal não tem atenção que estou a fazer o pessoal fica ok então vá vamos fazer uns logo os minutos mas lá está muitas vezes não há tempo pois eu percebo isso três anos é muito pouco tempo acho que devia ser não sei acho que devia ser não percebo acho que era essencial e o ou seja e há exatamente por causa desta questão do tempo tudo tem que ser muito mais imediato não é e ainda para mais vocês são uma geração e eu ainda vivi a transição para o digital que ainda sou antes mas vocês que já cresceram com não é vocês já não conseguem pensar num outro mundo que não esta omnipresença do digital que é esta coisa do imediato não é ainda para mais estamos numa numa altura em que há aquela coisa se eu mando uma coisa tem que ter logo a resposta imediata não é o que eu quero dizer com isto que é que se foram os designers que causaram isso ou por isso foi interface com o Facebook nós estamos implicados nisso nós estamos implicados nisso agora o que eu quero dizer é se há esta esta procura do imediato no nosso pensamento como desconstruir esta noção do tempo ou seja e eu vejo isso nos meus alunos e alunas que é eles veem ou seja se se eu estou ali a dar uma aula teórica e eles não não conseguem perceber como é que aquele pensamento teórico abstrato se eles não veem a utilidade imediata naquilo num projeto que estão a fazer estão ali estão com o telemóvel debaixo da mesa estão a falar olá estão com os fones e de repente aquilo tem que ser eles têm que reconhecer que aquilo é uma coisa que eles podem ir a pegar e colocar diretamente no projeto ou seja há essa questão do imediato este conhecimento que eu estou aqui a ter não está a ser útil portanto eu vou rejeitar isto que está a ser dito aqui e o importante e a minha perspectiva do design é que o design lida com questões abstratas quando nós dizemos que associo este sei lá o sentimento da saudade à cor vermelha por exemplo e com esta tipografia eu estou a fazer ligações semióticas de formas e estabelecer relações simbólicas entre elementos que mantêm completamente disto isto é a nossa matéria-prima se calhar a maior parte dos alunos querem que eu lhe diga olha o vermelho é isto pronto fazem uma cala ou leva para casa mas o design não é isto o design é uma disciplina que é que depende muito da saúde depende de fatores culturais e interessa-me mais desenvolver mecanismos de literacia visual para as pessoas terem um olhar crítico do seu entorno e por aí poderem ser melhores designers porque conseguem justificar melhores suas escolhas e fazer opções do que eu lhe dizer olha vermelho é isto o design não são tabelas Excel sim tem toda a razão é isso ou seja o que eu quero dizer os alunos quando vêm para a universidade se calhar porque vêm mal habitados do ensino secundário se calhar porque é educação a sociedade não sei vêm muito à espera dessa dá cá as ferramentas porque é mais uma vez assim no secundário nós temos um plano curricular que os professores já estão sempre apressados para conseguir dar tudo depois mais uma vez há um braqueamento quando estudamos história da história depois em português por exemplo estudamos as luzidas sem qualquer contexto histórico ou seja há uma é assim nós estamos constantemente a ser adormecidos constantemente a ser adormecidos e depois é a tal cena nós também temos cargas de horários que são o pessoal vai às nove para a escola chega às sete a casa tem os trabalhos de casa para fazer tem de estudar e vai dormir e pronto e os professores pronto tem de estudar tem de trabalhar e depois quando chegamos à universidade os pessoas ficam dizendo até mas vocês não leem até mas vocês nunca conhecem sei lá nunca leram Kafka nunca leram Tolstói e nós ficamos onde é que eu tinha tempo para tipo fazer isso mais uma vez é uma questão pronto do tempo acho que é tão bem distribuídas acho que é uma questão demasiado abstrata mas para mim é muito a questão do tempo acho que a radicalidade reside muito nessa noção de nós próprios criarmos tempo para nós próprios não sei não tenho soluções para isto atenção mas acho que há um sistema que passa que não para e nós encontramos o nosso próprio tempo dentro de uma coisa gigantesca isto é uma questão demasiado abstrata e é muito difícil porque nós vivemos numa época em que nós somos ou seja o nosso valor é muito medido por aquilo que nós conseguimos fazer ou seja pela nossa produtividade capitalismo pois por isso mas se não desculpa tudo é mesmo o pai o fruto o fruto do nosso trabalho como algo sim são lógicas dominadas pela economia por isso é que eu fui buscar exemplos de design gráfico de marcas claro sim para nós não pensarmos num livro como produto ou seja eu trouxe aqui exemplos de design não mesmo dentro de design e depois há classes de design não é? tipo há designers que trabalham para a cultura eu próprio já digo e continuo a dizer obviamente porque tenho consciência que que há aqui uma espécie de estratificação ou seja de repente ah trabalhar para o museu tem um estatuto que trabalhar para sei lá para para a mercedia da esquina não é a mesma coisa o que eu quero dizer com isto é que depois há uma estratificação não é? há um estatuto que atribuímos por exemplo em design para livros para catálogos de exposições sei lá então se trabalhar para aquele museu então ainda é melhor ainda aquele design fez o logotipo daquele museu então de repente estás a trabalhar localmente para uma rede de clientes que nem sequer vão trazer a visibilidade aliás porque também há aqui o design trabalha muito nessa questão da visibilidade do reconhecimento dessa questão do estrelato que também é uma questão a dimensão económica o que eu queria dizer ou seja por isso eu não trouxe aqui exemplos de design vocês devem ter parado é tudo cultura cultural e popular comercial e popular ou seja eu não trouxe aqui exemplos de design de projetos de logotipos de instituições X ou de aquilo que é considerado como design trouxe aqui questões entre aspas menores do design menores porque não é visto é comercial não é tão interessante uma questão existe algum arquivo online com este tipo de matéria e com fotografias é que eu ando há semanas a pesquisar sobre este assunto e nunca encontrei nada em uma destas imagens que o professor não estive estas imagens eu tu tiveste acesso às referências que eu dei na sala lá ou seja estas imagens fui eu em arquivo no Instituto Nacional de Propriedade Industrial que é o sítio onde se registra as marcas e os design design gráfico ou seja um design de embalagem e eu no âmbito da minha doutormento eu andava para a procura dos registros da marca que eu estudei que foi a confiança e depois fui confrontado com estas porque aquilo são os livros que estão em papel não estão digitalizados eu passei lá vários dias no arquivo deles a consultar os livros e fui confortado com estas imagens e fui tirando fotografias por isso é que as imagens estavam acima nestas outras porque eu fui tirando eram tantas que eu tirei com a máquina fotográfica não há nada agora não há nada acessível mas eu publiquei um artigo onde tem algumas destas imagens tem outras e já formulei um texto de análise daquelas imagens eu neste momento estou muito focado nesta a minha investigação científica aquilo que estou a publicar em conferências científicas aquilo que estou a investigar cientificamente e a publicar em conferências científicas através de papers e conferências anda muito à volta desta questão neste momento eu estou a preparar por causa da pandemia e tudo atrasou mas neste momento estou a terminar três artigos diferentes em que falam de dimensões diferentes destas imagens esse que eu partilhei já é um que já foi publicado em 2016 pronto eu estou a preparar outros ok ok pois então seria importante alguém tomar a iniciativa de construir um arquivo online com pronto isso partindo já que tenho essa intenção agora estou a tentar encontrar qual é o qual é o contexto apropriado por exemplo temos a FCT que é a Fundação para a Ciência e Tecnologia em Portugal que financia a investigação científica e eu por exemplo posso aqui partilhar já já pensei criar um projeto em que por exemplo que passa pela pela criação do arquivo digital destas imagens porque estas imagens não estão digitalizadas para que depois mais pessoas tenham acesso a elas para que mais pessoas possam produzir conhecimento a partir delas pois eu acho que isso é mesmo isso é mesmo um pixo boa sorte é um trabalho que é um trabalho tão grande que os alunos podem ir começando a consultar com um tempo mais lento os arquivos em papel que eu acho que não se devem perder porque não é porque eles próprios nos permitem também ter uma compreensão como o Nuno dizia daquilo que é daquilo que está por trás das imagens não é não é o contexto e a verdade é que é esta que guarda algumas imagens e não outras o que é que está no arquivo ou o que é que não está e isso também acho que é relevante mas é verdade a Sara tem razão faz muita falta termos também um arquivo mais acessível mais faz-nos falta por exemplo há aulas por exemplo faz muita falta claro faz-nos falta e isso agora posso já aqui a dizer faz-nos falta por exemplo uma história de design em Portugal que inclua esta questão crítica por exemplo foram publicadas recentemente monografias de design em Portugal não é houve duas focadas em designers como é que se chamava a coleção D e depois a outra foi que eu já não me recordo que também era focada em designers e depois houve aquela coleção de 10 volumes que cada um era uma década e dos 25 volumes dedicados a designers por exemplo só um deles era uma mulher 24 homens uma mulher e só estamos indo à questão de género das 25 pessoas 25 eram brancas ou seja faz-nos falta também uma história de design em Portugal que seja ela própria que inclua este pensamento mais ainda é um dizer que é crítico ou seja que não seja apenas que não seja apenas reflexo natural de um pensamento da sociedade porque o problema não é o design o problema é a sociedade se a sociedade não vê problema em perpetuar narrativas coloniais patriarcais e por aí fora e racistas etc o design também vai ser assim os designers também vão ser assim ou seja então a história dos designs também vai ser vai refletir exatamente esse pensamento a não ser que seja escrito por uma pessoa que esteja mais mais atenta e que inclua outras outras perspectivas que normalmente foram sempre completamente historicamente subalternizadas pois mas para as incluir temos basicamente de desmontar toda a definição do bom design isso é basicamente é muito revolucionário para a Europa exatamente acho que vai ser acho que vai ser uma questão central porque há aquilo que é considerado o cânone do design pois é isso e aí o atacar o cânone é que é uma questão essencial agora provavelmente lá está voltamos à definição do IKT mas é de grande pois sim mas se calhar publicar um artigo científico publicar um livro muito focado na questão da contribuição das mulheres em Portugal ir à questão de raça raça outra vez eu não gosto muito dessa palavra por exemplo houve uma aluna minha que uma vez estávamos a conversar por isso que agora estou a orientar uma tese no estado que tem a ver com uma questão da representatividade de pessoas negras no design é um projeto e ela colocou-me a professora ao longo da sua carreira quantos alunos e alunas não brancos teve e eu digo olhem à vossa volta ou seja o design é uma disciplina a Célia há bocado falou de classe é uma questão económica que continua a ser uma coisa muito predominantemente exclusiva ou seja e nós estamos nós estamos num processo vocês estão num processo de formação de uma disciplina que perpetua certas narrativas interioriza normaliza nós já não a vemos percebem o que eu quero dizer sim sim de repente quando alguém me colocou uma pergunta do género foi do género foi quando eu percebi já tinha refletido sobre isso mas nunca tinha contabilizado ou seja fazer mesmo esse esforço ok e de facto quando fiz esse exercício de retrospectiva eu não me lembro de uma turma havia um dois três pessoas não mais do que isso uma turma grande não é ou seja a questão de género por exemplo a questão de género é até tenho tido mais alunas do que alunos mas depois quem tem sucesso posteriormente depois vai contar os professores nas universidades e não corresponde quando a maior parte das estudantes são e agora vou ser crítico do meu próprio corpo do meu ensino é muito mais homens do que minhas professoras uma pessoa que passa faz a sua formação e não tem esse referente de que a pessoa que tem autoridade para falar sobre design nas aulas ou seja se está sempre a cruzar-se com homens e o modelo do professor é um homem aquela aluna mesmo que seja uma aluna interioriza que a autoridade do design são homens e normaliza esse discurso e provavelmente essa pessoa nem sequer tem consciência de que depois muitas vezes vai perpetuar essa lógica ou seja eu estou a dizer que não tentar resumir isto ou seja todos nós e todas nós estamos implicados nisto cada um à sua forma ou porque somos alunos ou porque somos professores ou porque somos designers ou porque somos investigadores ou porque somos duas ou três coisas destas em simultâneo e temos de ter muita consciência não é do nosso posicionamento da nossa subjetividade e tentar desconstruir à nossa maneira aquilo que está ao nosso alcance e muitas vezes não é só a coisa que está ao nosso alcance é muitas vezes é estabelecer parcerias com não só com outros designers mas com outras áreas com outras pessoas a trabalhar noutras áreas de conhecimento e tentar desenvolver parcerias não apenas no mundo do design não é porque eu vou fazer um cartaz que de repente a pessoa vai mudar a sua consciência se o cartaz for muito bom talvez mas se calhar ir buscar uma pessoa da história ir buscar uma pessoa das ciências sociais e trabalhar com elas e desenvolver um projeto que seja atacar aquela questão e se calhar ir encontrar as parcerias mais interessantes também é ou seja porque eu não vejo o design como uma disciplina isolada aquela questão do recorte que eu falei não é no estanque para mim o design é uma disciplina muito ambígua e que pode ser contaminada com e para bem com outras disciplinas portanto não pensar que estamos sozinhos nisto e tentar encontrar interlocutores não só na nossa turma se não encontramos a nossa turma vamos na turma ao lado ou vamos a outra escola ou vamos ao professor posso escutar uma coisa não sei se estamos em cima da hora sim Carla talvez seja o último temos um minutinho sim é só muito rápido na linha do que o Nuno estava a referir agora e também respondendo de alguma maneira um pouco ao comentário da Célia aquilo que eu quis dizer há bocado não foi no sentido de vamos criar uma revolução para mudar o sistema obviamente eu não acredito nisso e acho que isto vai durar bastante tempo a mudar até porque como já foi referido agora eu acho que grande parte da sociedade não tem consciência de uma série de questões e como estas narrativas são subtis e têm sido criadas ao longo do tempo e nós estamos sujeitas a elas sem nos apercebermos que estamos sujeitas a elas e que as percepcionamos agora eu acredito que sim as políticas públicas são importantes e devem ser pensadas para olhar para o sistema e tentar transformá-lo dentro do possível mas também acredito muito na nossa ação individual e eu acredito que cada um de nós faz pequenas transformações ao longo da sua vida na vida dos outros e na sua própria vida não acredito que não influenciamos as pessoas à nossa volta eu acredito que nós influenciamos as pessoas à nossa volta pelas escolhas que fazemos pelas coisas que nós publicamos nas próprias nossas redes sociais e que chegam à nossa esfera de contatos pelos trabalhos que nós fazemos nas universidades etc eu acho que esta transformação é sistémica que pode acontecer através de políticas públicas mas também acontecem micro esferas através da nossa própria escolha pessoal acredito muito nisso só gostava também de deixar aqui uma chega e eventualmente pode ajudar a quem fica interessada na desmontagem deste sistema hegemónico a autora brasileira Jamila Ribeiro ela tem um pequeno manual antirracista que está disponível em pdf online para quem quiser e ela ajuda enquanto pensadora negra como é que nós pessoas brancas podemos olhar para estas questões não sobre a perspectiva hegemónica e de uma narrativa que em geral nós estamos no centro da narrativa mas a partir de quem tem sido oprimido ao longo dos séculos que são neste caso as pessoas negras e em particular também as mulheres negras que sofrem dupla e tripla discriminação então deixo aqui esta sugestão que acho que pode ser útil e obrigada Bom dia Luís Miguel e Célia estamos mesmo na hora Obrigado Ricardo Sim desculpem-me é que eu também entro tanto para outra aula mas pronto é este o horário também da nossa aula de design e política se festas três horas portanto Bastante são resistentes Uau tantas agora estou a ver a presença das salas 56 pessoas Uau Tivemos 80 no início portanto entretanto foram a sair mas portanto teve muito mais gente presente e nesse aspecto gostaria de agradecer imenso o que as pessoas manifestaram interesse em vir desculpem o processo um pouco controlado dos mais e dos links mas isto teve a ver também um bocadinho com a segurança que tentámos criar aqui porque já o Nuno até já experienciou estas questões de invasão nestas sessões e enfim foi este o processo que pensámos e orientava melhor isto eu gostaria de agradecer muito ao Nuno mais uma vez caro amigo por ter já são vários os momentos em que fazemos parcerias de trabalho e e mais uma vez e acho que desta forma até diria que foi das mais gratificantes de todas e até por este processo de abrir muito o discurso para muito mais gente para fora da comunidade e pronto e agradecer a todos os que manifestaram interesse em estar Célia não sei se queres dizer alguma coisa quero agradecer ao Nuno pela disponibilidade que teve e pela generosidade de nos mostrar e deste diálogo que eu acho que o Nuno enceta com alguns e não só e que eu acho que é muito importante para ir alterando o tal discurso hegemónico que é um discurso que nos vem vindo a destruir a todo e a criar ansiedade e a criar uma exploração de nós próprios que eu acho que temos que superar e portanto acho que é isso e agradecer a todos e agradecer também aos nossos alunos que estiveram aqui presentes depois nós voltaremos a pegar nos textos e voltaremos a esmiuçar algumas destas questões espero eu porque espero que também surjam mais questões desta sessão e continuamos a ver-nos e vamos continuar a encontrar-nos todos pelo menos porque se estamos aqui estes 50 60 80 são questões que nos interessam e que precisamos de conversar sobre elas acho que é isto só obrigada muito obrigada Célia obrigado Miguel pelo convite foi um prazer foi e foi bom saber que estava muita pessoa a querer participar e tivemos aqui as três horas eu nunca penso que ia me estar a ter três horas mas também estas três horas também foi muito importante termos tempo para porque estas questões não são questões imediatas lá está voltamos a outra vez à questão do tempo obrigado por estas três horas que para mim foram bastante bastante interessantes espero que isto seja apenas o início de uma conversa eu deixei o meu e-mail no chat para quem me quiser contactar ou não sei está bem obrigado 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 a todos como o resto boas férias da Páscoa para quem estiver e saúde Deus a todos obrigado um abraço obrigado boa tarde obrigado tchau 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 tchau